e abre um espaço para a troca de ideais sobre análise de impacto regulatório. Já vamos dar início ao evento, convidando para compor a mesa de abertura a senhora Nara Rúbia de Souza, chefe de gabinete do diretor-geral da ANEL. Na sequência, eu convido o senhor Marcos Bragato, superintendente de Recursos Humanos da ANEL. E, logo em seguida, eu convido a senhora Kélvia Albuquerque, assessora-chefe da subchefia de análise de acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil. Convidamos, nesse momento, o senhor Marcos Bragato para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia aos servidores da ANEL, colegas aqui da ANEL, mas também aos colegas das demais agências reguladoras que aceitaram o nosso convite, que aqui estão presentes. Bom dia também a todos os servidores que nos acompanham pela Intranet. Hoje, assim, é um dia de muita satisfação, acredito, principalmente a todos aqueles que concluíram esse curso de especialização, de análise de impacto regulatório. Enquanto superintendência de recursos humanos, nós sabemos da importância que é a qualificação do quadro da agência, que nós tenhamos cada vez mais um quadro bem formado, bem qualificado. E esse tema, análise de impacto regulatório, ele é um assunto que vem num crescente, que vem, aos poucos, tomando o espaço que lhe é devido, e é de suma importância, porque, embora nós já tenhamos, desde de longa data, praticado boas notas técnicas, bons documentos preparatórios, mas a análise de impacto regulatório realmente vem complementar esse trabalho, no sentido de oferecer previamente a todo o desenvolvimento da tese, previamente uma análise mais criteriosa das possibilidades, das opções. Então, cumprimento, parabenizo a todos vocês que concluíram esse curso, um curso que nós tivemos aí alguns aprendizados, porque todo pioneirismo tem o seu preço. Então, nós sabemos que há muito o que se melhorar em termos de refinamento mesmo desse trabalho, mas, de qualquer forma, uma etapa vencida, uma etapa bem concluída. Acho que hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer de perto todos os trabalhos que foram produzidos. E eu não poderia deixar aqui também de destacar a equipe de capacitação lá da SRH. Lá em cima, eu estou vendo daqui a Tatiana e o Eduardo. A Tatiana é a coordenadora do núcleo de capacitação, e o Eduardo foi quem acompanhou todo esse processo do curso de AIR, em contato tanto com a UNB como com os servidores. Então, a gente observa que também há um trabalho grande, que muitas vezes fica sem muita visibilidade, mas um trabalho muito importante e que precisa ser bem feito para que tudo possa ser concluído e nós chegarmos onde nós chegamos hoje até esse dia, e mais algum tempo os senhores vão estar recebendo os seus certificados. Então, eu queria também fazer essa menção. Viu, Eduardo, em destaque toda a sua dedicação nesse processo e continue assim cada vez melhor. E é isso, então, que eu gostaria de dizer e colocar que a SRH está sempre de portas abertas. Essa é uma expressão que eu aprendi lá com a Mariana, é SRH de portas abertas para qualquer demanda, para qualquer necessidade. E nós temos a felicidade de aqui na agência termos uma área, um núcleo de capacitação que recebe um generoso recurso. Embora estejamos vivendo recortes orçamentários, claro que isso impacta, mas em termos de serviço público, a ANEL, sem dúvida, está entre os órgãos que mais investem em capacitação proporcionalmente ao seu quadro de servidores. É um orçamento realmente muito maior do que muitas outras unidades de destaque do serviço público. Então, é importante que a gente continue com essa política, dentro do planejamento estratégico. Recursos Humanos entra lá como suporte para que a gente possa ter um quadro bem qualificado, bem formado, que se sinta bem dentro do ambiente de trabalho, com qualidade de vida. E é importante, então, destacar também que a diretoria da agência tem proporcionado essa possibilidade de que nós tenhamos os recursos necessários para desenvolver esses trabalhos. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui participando desse evento, que todos nós tenhamos aí um excelente dia e de muito produtivo e de grande aprendizado. Obrigado a todos. Devolvo a palavra, então, ao Marcelo. Muito obrigado, Bregato. Eu passo agora a palavra à senhora Nara Rubia de Souza para proferir suas considerações. Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia para aqueles que eu não falei e bom dia de novo para aqueles que eu já cumprimentei. Queria, primeiramente, parabenizar aos senhores, aos alunos do curso de especialização IAR, que desde setembro de 2015 estão aí nessa luta, fazendo um curso que foi puxado, foi trabalhoso, foi difícil, junto com as atividades da ANEL, que a gente estava comentando aqui com a Kélvia no início do dia aqui, que a gente está com vários eventos em paralelo, cursos importantes acontecendo em paralelo a esse evento, enfim. Então, a gente não tem tédio aqui na ANEL. A gente tem... O que a gente pode dizer aqui na ANEL que a gente não tem, morrer de tédio aqui na ANEL, a gente não morre. Então, a gente está sempre participando de dois, três, quatro eventos em paralelo, corre aqui, corre ali, enfim. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, que vieram prestigiar o evento, parabenizar, então, os alunos do curso, que conseguiram chegar ao fim, como o Bragato já comentou, com algumas dificuldades, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, ou seja, vocês foram os pioneiros desse curso, então, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, mas vocês chegaram ao fim, todos já, com exceção, acho que de um ou dois, que já defenderam lá as suas teses junto à UNB. Então, parabéns com louvor para todos vocês que conseguiram chegar a esse fim. Em nome do Dr. Romeu, eu queria comentar com vocês que estava previsto ele estar aqui na abertura desse evento, mas ele acabou tendo que sair mais cedo lá para a Câmara dos Deputados, foi marcada uma reunião lá com os deputados de última hora, ele foi defender um assunto bastante importante para a ANEL, que é o PDC 10, então, é um assunto que, o único horário que conseguiu para ir lá defender esse assunto para a ANEL, que recentemente foi decidido aí na reunião pública, então, ele pede desculpas para vocês, mas amanhã, no encerramento, na hora da entrega dos certificados para vocês, vão ter uma solenidade aí ao final da parte da manhã, de amanhã, por volta de 11h30, teremos aqui a presença do Romeu, do André e do Jurosa, para poder entregar para os senhores o certificado de conclusão do curso. Na verdade, é o certificado de apresentação, é o certificado de participação neste seminário, porque o certificado de conclusão do curso pelo ANB, vocês vão receber lá para julho, agosto, quando a ANB prometeu que entregue os certificados para vocês, o certificado realmente de conclusão do curso emitido pela ANB. Mas amanhã, no final da manhã, vocês vão receber um certificado de apresentação dos trabalhos aqui na ANEL, e aí vão receber da mão dos diretores. Bom, uma informação que eu queria passar para vocês é que, na reunião administrativa da semana passada, foi aprovada, então, a composição da nova comissão de apoio à análise de impacto regulatório. A comissão, ela agora está sendo formada por mim, chefe de gabinete, pelo secretário-geral, Rafael, colega de vocês no curso, pelo Alex, superintendente da SCR, Bragato, aqui do meu lado, superintendente de RH, pelo Rueli, da SMA, por cinco assessores da diretoria, um de cada diretor, então, o Aldânio, o Marcel, o Fabrício, a Natália e o André Ramon, e por dois superintendentes das áreas de regulação. Então, essa comissão, ela já teve algumas modificações, no início, ela começou formada pelos superintendentes da área de regulação, para a gente fazer a nossa norma. O objetivo dessa comissão, quando foi criada, foi a elaboração de uma norma que regesse esse assunto no âmbito da ANEL. Então, para a elaboração dessa norma, essa comissão era formada pelo antigo diretor, pelo nosso ex-diretor Julião Coelho, e por diversas áreas de regulação da ANEL. Quando a norma foi editada, entendeu-se, então, que a comissão mudaria o seu objetivo, que o objetivo da comissão seria de fomentar a utilização da análise de impacto regulatório, e aí as áreas de regulação passaram a não compor mais a comissão, e essa comissão ficou composta, então, pelos assessores da diretoria, pela SCR, pela SMA, que eram as áreas que estavam mais envolvidas com o assunto. Agora, no repensar, a gente entendeu que as áreas de regulação devessem participar novamente da comissão, então, o Hugo Lamim e o Cristiano, da SRD e da SRG, passaram a compor a comissão em nome de todas as áreas de regulação. Então, o assunto AIR é um assunto que está totalmente em voga, em alta, a Kélvia está aqui, nós convidamos a Kélvia para estar aqui conversando um pouquinho, passando um pouquinho para vocês, como que isso está sendo tratado no âmbito da Casa Civil, no âmbito do governo. O nosso PL, o PL das agências, está lá, na Câmara dos Deputados, nesse PL tem a previsão da obrigatoriedade da AIR, tem um decreto sendo elaborado pela Casa Civil, em conjunto com as demais agências reguladoras, esse decreto vai regulamentar a questão da AIR, junto às 10 agências reguladoras federais, é um assunto que está sendo tratado, então, pela Casa Civil, em conjunto com as agências, estamos fazendo isso a quatro mãos, então, é por isso a Kélvia está aqui para colocar, explicar um pouquinho mais para todos vocês, e não só para a gente da comissão que está participando ativamente desse trabalho, então, passar um pouquinho para vocês desse trabalho feito, desenvolvido lá pela Casa Civil. E, por fim, dizer para vocês que a API de revisão da nossa norma está aberta, para vocês entrarem, olharem, darem suas sugestões, convidarem os colegas para entrar na API, dar sugestões, a gente está em franco andamento com a revisão da nossa norma atual, com o comitante com a elaboração do decreto, então, foi proposital fazermos dessa forma, para a gente já aproveitar as melhorias e as discussões que a gente está fazendo no âmbito do decreto e já incorporar também na nossa norma interna, na nossa 540. A audiência para o público interno está aberta até dia 9 de junho. Então, na nota técnica, lá, tem alguns questionamentos, tem uma enquete lá para vocês responderem, para que a gente possa obter de vocês, os servidores da Casa, as opiniões em relação, então, à elaboração de AIR dentro da ANEL. E lá na nota técnica, a gente já colocou bastante as questões que a gente já vem discutindo nas ideias que já estão sendo colocadas no decreto. Então, a gente conta com a contribuição de vocês para essa audiência para o público interno, para que a gente faça uma norma que seja adequada para a nossa rotina da elaboração de AIR aqui na ANEL. Então, por fim, desejar a todos um excelente dia, eu acho que essa apresentação desses trabalhos vai ser uma oportunidade excelente para que todos possamos conhecer o que vocês desenvolveram no decorrer desse tempo todo. E já ouvi falar aí de bastante, até superintendentes que comentaram com a gente que viram os trabalhos, que os trabalhos estão de excelente qualidade, então, a gente está ansioso aí para escutar vocês e o dia todo de vocês. Então, bom dia a todos. Agradecemos, Nara, e convidamos agora a senhora Kelvia Buquerque para fazer as suas considerações e logo em seguida, já com o desfazimento da mesa de abertura, ela proferir a palestra Regulamentação da análise de impacto regulatório prevista no PL das agências. Bom dia a todos e a todas. Eu queria só condenar com vocês, eu falo umas palavras introdutórias aqui de mesa e depois eu... Já que a parte principal desse evento é nos aproximarmos todos, para a análise de impacto regulatório, eu vou descer e eu vou falar, vou fazer minha apresentação mais próxima aí de baixo, com o microfone sem fio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, um evento que é inovador e pioneiro, porque nós estamos aqui para ouvir apresentações que são resultado de uma iniciativa realmente pioneira. É o primeiro curso que se tem notícia no Brasil de especialização em análise de impacto regulatório. Então, eu gostaria de agradecer a ANEL tanto pelo convite quanto pela iniciativa. Realmente, nós vamos ver hoje, eu espero passar para vocês algumas mensagens nesse sentido, quanto a análise de impacto regulatório é importante para todos nós. Quando eu digo todos, eu digo servidores, digo corpo diretivo das agências e sociedade de maneira em geral. Então, deixa eu primeiro me apresentar adequadamente e apresentar a subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais e a subchefia da Casa Civil em que eu trabalho. Então, meu nome é Kelvia Albuquer, que eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, sou economista, formada na UNB e tenho especialização em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. O que eu estou fazendo aqui? O que a SAG, a SAG é a sigla da subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, tem a ver com esse tema? A Casa Civil é formada por três subchefias e a SAG é a subchefia que faz a análise de mérito de todas as minutas de atos normativos que saem da presidência e de proposições que tramitam no Congresso. Então, no âmbito da SAG, existem cinco subchefias adjuntas, todos os setores são lá representados, tem a subchefia de política econômica, uma de finanças públicas, uma da parte social e cidadania, uma de gestão pública, uma de infraestrutura e nós somos dois assessores especiais que cuidamos de projetos especiais e o principal projeto especial é o aprimoramento do sistema regulatório brasileiro. Eu e um colega nos dedicamos boa parte do nosso tempo a esses temas e esse aperfeiçoamento, ele é feito de várias maneiras, no aperfeiçoamento institucional e pela utilização de ferramentas. Então, a análise de impacto, ela se refere justamente a isso, nessa questão do aprimoramento do sistema regulatório. Então, no ano passado, nós retomamos, junto com as agências, a discussão sobre o PL das agências e, como a Nara comentou, a análise de impacto regulatório prévia é obrigatória para atos de interesse geral. Então, pessoal, eu gostaria de passar para vocês hoje, fundamentalmente, quatro mensagens. e aí eu vou me permitir voltar lá para o começo para a gente discutir aqui o que é regulação, por que é regulação importante. As mensagens que eu gostaria de passar aqui para que a gente consiga, ao final, verificar a importância da análise de impacto e a responsabilidade de vocês que estão concluindo esse curso é a seguinte. Primeiro que a regulação é um tema importantíssimo. Hoje é a principal maneira de atuação governamental, porém, a regulação tem a ela associados riscos e custos que precisam ser adequadamente tratados para que ela, de fato, atinja os objetivos de interesse público para os quais ela foi desenhada. Mensagem 2. Regulação de alta qualidade não é um bem que nasce de geração espontânea. Por melhores intenções que nós tenhamos, é preciso tratá-lo, ter uma série de medidas sistemáticas para que a gente consiga garantir regulação que, de fato, é de alta qualidade. A análise de impacto regulatório, ela entra justamente nessa agenda. E ela é uma agenda importante para todo mundo porque ela significa muito mais do que uma simples ferramenta, um método analítico, como se fosse um software que você programa e você consegue sair do outro lado com uma análise. A análise de impacto regulatório é um processo. É um processo que sistematiza a reflexão de problemas regulatórios e é um processo que é muito mais importante do que o resultado. Ao sistematizar o processo de reflexão e estudar adequadamente as devidas alternativas, a gente consegue qualificar o processo decisório. Não substituí-lo, mas qualificá-lo. E, por fim, em sendo isso, em sendo uma qualificação do processo decisório, significa simplesmente decisão pública baseada em evidência, que é tudo aquilo que se espera de um agente público fazer em relação a decisões públicas. E, portanto, a gente precisa hoje aqui entender adequadamente o que é a análise de impacto regulatório, muito mais do que uma simples ferramenta, muito mais do que algo que há alguns anos se fala que é importante. É um processo de reflexão. A gente precisa também entender as suas limitações e a sua dimensão adequada e a gente precisa disseminar esses conceitos na agência, na administração pública, de maneira geral. E são esses pontos que eu gostaria de endereçar para vocês. Agora eu vou descer para proferir a apresentação mais perto de vocês. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada. 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 Bom, começando, então, com a apresentação propriamente dita, eu gosto de começar, às vezes, as apresentações com essa sentença, porque é uma sentença de impacto. A gente, normalmente, está acostumado a prestar muita atenção nos programas que geram despende o público e menos atenção nos programas que são reguladores. Então, é muito importante que a gente comece a prestar atenção nos programas reguladores, porque se eles não têm impacto direto e restrição orçamentária tem pouco impacto nos programas orçamentários, nos programas reguladores, o programa regulador, ele impõe um custo, seja aos agentes econômicos, seja aos cidadãos. Então, é bom que a gente perceba que, realmente, a regulação, como eu falei antes, ela não cai livre espontaneamente. A regulação, ela tem tanta importância, ou mais, que as discussões sobre orçamento. Isso quem falou, alguns anos atrás, no Reino Unido, existia esse órgão que deu início, na verdade, a esse debate lá. Hoje, com as modificações institucionais, esse órgão foi substituído por outros, mas a reflexão é exatamente a mesma. Então, o que é regulação? Obviamente, estou em uma agência reguladora e vocês todos sabem muito bem o que é regulação. Mas eu gosto de colocar esse slide só para que a gente perceba que a regulação está em todo lugar. Então, por isso que eu digo que a regulação, hoje, é a forma por excelência de ação governamental. Mesmo que a gente não perceba, existe regulação em tudo que a gente faz, em muitos dos lugares que a gente frequenta. Seja na vertente econômica, seja na vertente social, seja na vertente de regulação administrativa. E aí eu uso uma definição da OCDE. Por que eu estou batendo na tecla sobre a importância da regulação? Porque, de fato, ela tem um papel hoje fundamental como instrumento por meio do qual os governos promovem o bem-estar econômico e social dos seus cidadãos. Hoje, com as economias cada vez mais complexas e com desafios globais, a regulação é um instrumento da ação governamental por excelência. E isso tudo está documentado na literatura nacional e internacional. existe um acréscimo, um crescimento muito grande dos sistemas regulatórios ao longo das últimas décadas. Tanto em termos quantitativos, quanto em termos de áreas que a regulação tem abrangido. E aí, por que a gente precisa prestar atenção com a regulação? Quais são os riscos que são associados a ela? Por melhores intenções que se tem. A regulação pode acabar se transformando para um obstáculo, para aquilo justamente que ela gostaria de resolver. Porque ela pode ser excessiva, ela pode onerar e criar barreiras desnecessárias ao comércio, à concorrência, ao investimento e à eficiência econômica. E pode acabar impedindo a inovação. Então, o que isso acontece? O ritmo hoje das inovações tecnológicas e das modificações dos novos inventos é muito grande. Então, a regulação está sempre, de alguma maneira, correndo atrás desse ritmo e esse risco é sempre presente. Por mais que a gente atualize a regulação, os regulamentos, a gente está sempre correndo atrás de inovações com as quais todos os dias a gente se depara. A gente tem a dificuldade característica de coordenação de níveis de governo. A gente tem também a pressão de grupos de interesse. Temos o efeito que a regulação pode exercer sobre pequenas e médias empresas. Temos inadequações do desenho ao objetivo almejado. E o fato de que a regulação não implica impacto fiscal direto, na maior parte das vezes, ao governo, mas implica, sim, custos ao cidadão e ao agente privado, faz com que ela tenha aquelas características bastante interessantes, que eu comentei. O custo dos programas reguladores não é absorvido por quem os propõe. É absorvido por outros. Então, nós todos aqui, vocês na agência, eu lá na Casa Civil, nós editamos regulamentos, mas o custo desses regulamentos, normalmente, ele é absorvido para aqueles a quem eles se direcionam. E as restrições orçamentárias têm muito pouco impacto na regulação. E aí, nem o parlamento, nem o governo, de alguma maneira mais sistemática, determinam algo como se fosse um orçamento regulador. Não existe um órgão responsável por estabelecer prioridades da política regulatória como um todo. E os programas de regulação não são sujeitos a controles específicos, diferentemente do que ocorre com os programas orçamentários. Isso aí, pessoal, é apenas uma constatação. A gente precisa lidar com isso. A regulação, então, tem um custo que é relevante, ele é mais ou menos oculto, porque ele é pouco medido e pouco discutido, ao contrário dos programas orçamentários, que a gente sabe exatamente o quantitativo de despenho em cada um deles. Então, isso não é novidade. Para lidar com esse tipo de questão, já existe um debate internacional há muitos anos. Vocês vão ver aí referências constantes ao CDR, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, porque é o organismo internacional precursor desse debate, ainda na década de 90. Para lidar com essas características da regulação, então, surgiram uma série de medidas. Programas foram sendo criados em vários países, independentemente de biologia, independente de vertente política. E isso virou uma agenda pragmática de crescimento econômico. E esses programas, eles acabam... Qual é o objetivo deles? Estabelecer mecanismos de supervisão e de transparência contínua sobre o processo regulatório, com o propósito de sistematicamente controlar sua elaboração, ou seja, a forma como as normas e a regulação são elaboradas, é importante. Avaliar seus resultados, e tornar explícitos os seus custos e os seus efeitos para diferentes grupos sociais. Então, tem diversas maneiras de falar a mesma coisa, e diversos nomes que essa agenda acaba ganhando, dependendo do local do mundo que a gente está falando. Uma outra maneira, também definição da OCDE, é dizer que esses programas, então, de melhoria regulatória, ou de melhoria da qualidade da regulação, são um conjunto de medidas sistemáticas que aumentam a qualidade da regulação, melhoram o desempenho, o custo-efetividade, ou a qualidade legal da regulação, e das formalidades burocráticas associadas. Então, aqui no Brasil, a gente fala muito melhoria regulatória, reforma regulatória, a OCDE usa muito a expressão política e governança regulatória, e países europeus gostam de usar Better ou Smart Regulation. Estamos falando da mesma coisa, e análise de impacto regulatório é um dos itens dessa agenda. Também documentado pela OCDE, esses programas começaram a ser utilizados, porque, como eu disse, eles têm um efeito prático. Então, se verificou, existe documentação sobre isso, que esses programas, na verdade, eles contribuem para o bom desempenho das economias e dos governos. Os efeitos que foram documentados foram os seguintes, encerramento da concorrência, estímulo à inovação, criação de empregos, aumento da produtividade, queda do nível de preços, aumento da qualidade dos produtos, aumento da competitividade, incentivo ao empreendedorismo, redução da economia informal. Isso tudo apontando para o crescimento econômico. E acho que é uma coisa que a gente anda procurando. No mundo de restrição fiscal, essa agenda se torna ainda mais importante. Porque se você não tem como ter recursos para investimentos, gostando ou não da agenda, ela tem uma característica muito pragmática. Precisa-se atrair investimento privado, precisa que o país volte a crescer a agenda de melhoria regulatória. Esse tema não é novo, pessoal. Há 10 anos atrás, na OCDE, a gente já falava sobre isso. Essa discussão não é nova, ela existe já no Brasil, mais ou menos, por essa mesma quantidade de tempo, já tem uns 10, 12 anos que se discute isso. E o que a gente está fazendo agora é retomar e dar bastante foco à discussão. Eu vou chamar um pouquinho a atenção aqui da OCDE, apenas porque, como eles são os precursores nessa temática, e o governo está analisando de maneira bastante objetiva a possibilidade de solicitar adesão à organização, eu optei por colocar dois slides explicando só um pouquinho sobre a OCDE e por que ele é um benchmark internacional importante. Então, bom, hoje a OCDE é um organismo internacional composto por 35 países membros, é uma instituição que dispõe de grande credibilidade internacional, e lá é um espaço, muitas pessoas da ANEL já participaram de reuniões, lá é um espaço de cooperação, diálogo, intercâmbio de informações, lá não é um ambiente negociador, lá não se discute acordo de comércio internacional, lá é um ambiente de discussão, de disseminação de conhecimento, definição de padrões de boas práticas internacionais. Então, o objetivo da OCDE é a potencialização do crescimento econômico inclusivo e sustentável dos países membros, num ambiente colaborativo e de colaboração mútua. E o fato de estar presente na OCDE é uma finalização clara sobre o ambiente institucional legal dos seus membros. e não é à toa que, como um think tank internacional, eles foram os precursores dessa discussão. Hoje existe um comitê específico de política regulatória que cuida desse tema, nós estamos acompanhando as discussões, e vários documentos desse comitê e da OCDE, de maneira geral, pautam as nossas discussões. O Brasil hoje já participa de várias instâncias da OCDE, o Brasil é um país não-membro que participa do maior número de instâncias e que já aderiu ao maior número de recomendações da OCDE. Ampliar o diálogo, não só com a OCDE, mas o diálogo internacional, de maneira geral, é muito importante, porque a gente consegue ter intercâmbio de informações, e a OCDE é o locus natural de debate substantivo. Quando a gente vai participar de uma reunião na OCDE, a gente encontra os nossos pares. Então, quando a ANEL participa de reuniões da OCDE, por exemplo, no grupo de reguladores econômicos, a ANEL encontra os seus pares, outros reguladores econômicos, de países da OCDE ou de países observadores. Daí porque a discussão é muito técnica e muito rica. Então, apenas se vocês tiverem curiosidade, eu coloco ali o link para o site da OCDE, em que vocês podem ver todos os 270 instrumentos legais que a OCDE tem, sobre todos os ramos de política que vocês podem imaginar. Existem dois sobre política regulatória, e nesse link vocês podem verificar todos os 270. Então, é importante que o Brasil ouça e se abra para o mundo e que receba as informações. Mas não só que receba as informações, mas que se posicione e se faça entender melhor pelo mundo também. E aí, já puxando, já voltando agora para essa questão toda, no ambiente brasileiro, comentei com vocês que esse não é um assunto novo, a gente vem discutindo há alguns anos, e agora, em maio do ano passado, surgiu um contexto um pouco diferente. Era um governo novo, uma grave crise econômica, restrição de recursos, prioridade para a geração de emprego e atração de investimento privado, e ficou muito claro a oportunidade para a gente fazer avançar a agenda de melhoria da qualidade da regulação, que é fundamental para a melhoria do ambiente de negócios. E foi assim que esse tema voltou à tona. Esse tema hoje, a melhoria do ambiente de negócios, é uma prioridade que é acompanhada diretamente na Casa Civil. Existem alguns programas prioritários que são acompanhados diretamente pela Casa Civil. E dentro da vertente econômica, esse é um dos programas que são acompanhados. Outras medidas também têm sido feitas em estudo, desde o ano passado, várias já publicadas. Medidas de aprimoramento de marcos regulatórios específicos, a criação do programa de parcerias de investimento, e a lei geral das agências reguladoras. Um debate também antigo, tem 12 anos que se fala desse tema, que se discute. A primeira vez que o projeto foi proposto pelo governo foi em 2004. Depois, ao longo do tempo, o texto foi aperfeiçoado e, no final das contas, ele acabou sendo retirado em 2013 e foi reapresentado também em 2013 pelo senador Eunício Oliveira. E, no ano passado, foram retomadas as discussões, a SAG coordenou essas discussões com todas as agências, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento e com a equipe técnica do Senado. Esse PL, ele tramitou na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado e foi aprovado, então, em turno suplementar em dezembro do ano passado e foi remetido à Câmara, onde ele está hoje, com outro número, o número na Câmara é 6621, de 2016, e aguarda a definição de Comissão Especial para analisá-lo. Então, só para não perder a oportunidade de mencionar os principais pontos aqui do PL, o PL daria por si uma outra apresentação. O PL, então, ele diz que análise de impacto regulatória prévia à edição de atos normativos de interesse geral e obrigatória, e o PL também fala da efetivação da autonomia orçamentária e administrativa, fala de requisitos técnicos para indicação do corpo diretivo, padronização do tempo de mandato, padronização de vários itens e questões de governança, tempo de mandato em cinco anos sem recondução, hipóteses de perda, vedação para indicação e durante o exercício, e quarentena de seis meses após o mandato. Fala também de transparência e controle social, consulta e audiência pública, ouvidoria autônoma, e de articulação institucional com outros órgãos importantes, os órgãos de defesa do consumidor, órgãos de defesa da concorrência e outros reguladores subnacionais. Então, pessoal, para resumir, o pilar desse PL é robustez de decisões regulatórias, amparadas pela análise de impacto regulatório, autonomia efetiva das agências e transparência e controle social. O que diz, então, o PL sobre esse tema? O que ficou no PL foi apenas um regramento mais geral. E nós, o grupo que discutiu o PL, estabeleceu que o detalhamento viria por decreto. Então, o que está no PL é que é obrigatório, então, antes da edição desses atos, que deve conter informações e dados sobre possíveis efeitos do ato, que cada agência disciplinará o funcionamento interno no seu âmbito, via regimento, e que decreto presidencial regulamentaria o conteúdo, metodologia, requisitos mínimos a serem examinados, casos obrigatórios e casos dispensáveis. Aí eu trago mais uma vez, então, uma definição da OCDE, para mostrar o que a OCDE chama, entende como análise de impacto regulatório, o exame e a quantificação dos custos e benefícios prováveis, decorrentes de novas normas ou de alteração em normas já existentes. E aquele ponto que a gente sempre gosta de reforçar, é um instrumento formal de explicitação dos problemas regulatórios, por isso que a gente fala e repete sempre que é um processo, não é uma análise, não é um formulário a ser preenchido, e muito menos ao final do processo e das decisões relevantes. É um processo em que se reflete sobre os problemas, são regulatórios, não são regulatórios? Às vezes a gente tem um problema que não é regulatório e a ideia é resolvê-lo de maneira regulatória. Então, a gente precisa se debruçar sobre o problema que se quer resolver, quais são as opções disponíveis, entre elas não fazer nada, muitas vezes não fazer nada é uma opção de maior valor agregado, em cada caso concreto, utilizando dados e informações empíricas, por isso que qualifica o processo decisório, informa a decisão, mas não a substitui. Esse é um ponto também muito importante que a gente precisa entender, a limitação e a dimensão da análise de impacto. Ela qualifica como análise técnica, mas quem toma a decisão efetivamente é quem tem que tomar. Então, o que a SAG percebeu? Então, começo deste ano, pele na Câmara dos Deputados, a gente percebeu que a gente não tinha mais tempo para esperar. É uma agenda de Estado, então, a gente precisava avançar nessa discussão. Não foi um tema fácil na discussão do PL, e a gente percebeu e resolveu até fazer um exercício. Vocês vão ver que o que a gente fez nessa fase prévia de elaboração do decreto foi quase uma análise de impacto regulatório. A gente percebeu o seguinte, não existia ninguém, nenhuma agência, nenhuma organização, nem a BAR, ninguém conseguia explicar de maneira global em qual estágio estávamos com as agências reguladoras em relação à análise de impacto. quais agências faziam, quais não faziam, quais eram as regras, tinha normativo legal, não tinha, quais eram as hipóteses de isenção. Então, não existia isso. Então, nós, no lugar de quem está regulando qualquer matéria, nós pensamos, como é que nós vamos regular algo que a gente não conhece o que está acontecendo nessa realidade? Então, nós propusemos, nós propusemos fazer o seguinte, bom, se não sabemos como estamos, vamos procurar saber. Então, nós montamos um questionário com várias perguntas de todas as ordens, depois eu vou passar rapidamente sobre os temas abrangidos, para que a gente pudesse entender em que pé estávamos na análise de impacto regulatório nas 10 agências reguladoras federais brasileiras. e a gente propôs o seguinte, bom, então, vamos mandar um questionário, mas vamos também retomar as discussões do grupo de discussão, porque as agências estavam se reunindo um pouco, uma pessoa já não sabia quem fazia análise de impacto regulatório em uma agência, já não tinha noção perfeita de quem fazia em outra. Então, nós retomamos esses contatos e, após o mapeamento, a gente conseguiu, de fato, saber o que acontece nas agências. Aí são os temas, depois vocês dão uma olhadinha, eu vou me apressar aqui para não passar do horário, nós perguntamos sobre tudo isso, e nós tabulamos. A ideia não é que vocês leiam, mas apenas que vocês percebam o resultado do trabalho que foi feito em conjunto com todas as agências em reuniões semanais, nas quais, em cada reunião, duas agências apresentavam as respostas ao questionário e como estavam encaminhando o tema análise de impacto regulatório. Então, nós temos aí agora, nós sabemos todas as agências como fazem, quantas fizeram, quais são os casos emblemáticos, em que situação fazem. Então, agora nós sabemos. Nós, não a Casa Civil, o grupo de discussão sabe exatamente como está a análise de impacto regulatório no Brasil. Então, o resultado desse trabalho também foi o mapeamento, com esse mapeamento a gente conseguiu ter lições aprendidas e a gente conseguiu apontar essas lições. E a minuta de decreto que a gente já redigiu e ofereceu para o grupo e que está em discussão é absolutamente aderente a todas as conclusões desse trabalho do grupo. Então, foi verificado de maneira muito contundente na importância da institucionalização da análise de impacto, ou seja, é importante torná-la obrigatória, sim, embora todas as agências, de maneiras diferenciadas, façam análise de impacto regulatório hoje, na importância tanto do corpo diretivo quanto dos servidores entenderem a importância. Se a gente for cuidar da análise de impacto regulatório no final do processo, não precisamos fazer não, porque aí é só justificativa da ação. Aí é exposição de motivos, não é análise de impacto regulatório. Para que ela surte efeito, se a gente decidiu se a opção do país é fazer, a gente precisa fazer direito. Então, é muito importante ter essa consciência do corpo diretivo e do corpo de servidores, da importância desse instrumento. A implementação deve ser gradual e progressiva. A gente verificou que as agências fazem as análises de impacto regulatório hoje em níveis diferentes de maturidade e de abrangência. O processo de tomada de subsídio, ou seja, as consultas à sociedade na parte anterior à consulta pública, propriamente dito, são muito importantes. Muitas agências, a maioria, se não todas, verificaram que existem muitos problemas de dados e informações. E a tomada de subsídio nessa fase é um importante elemento de busca de informações e de dados. E a gente sabe que existe um conflito grande entre a necessidade de fazer uma análise de impacto regulatório bem feita e a necessidade de fazer o normativo. A gente sabe que isso é um conflito, então a gente precisa endereçar esses problemas. Verificamos também a importância do arranjo institucional para a coordenação e acompanhamento dessas questões relacionadas à qualidade regulatória, a importância do planejamento e da agenda regulatória, capacitação com abordagem prática, estudos de caso, capacitação sobre problematização, análise de impacto, ela começa do problema, se a definição do problema não for adequada, a análise tem que começar praticamente do zero depois, e a dificuldade também, mostrada por todas as agências para a realização de análises quantitativas, análises custo-benefício e escrito senso. O que as agências apontaram, todas, isso aí é um consolidado, o que era importante? Vamos, então, redigir o decreto. O que é importante levar em consideração? Necessidade de flexibilização metodológica. A gente não poderia, numa versão anterior do PL, o PL fixava a metodologia ser utilizada. Necessidade de previsão de casos de dispensa de AIR com maior objetividade. Importância da flexibilidade da ferramenta de participação social, na fase que ainda não é consulta pública, propriamente dita. Necessidade de previsão de mecanismos de monitoramento e avaliação exposte. Ainda estamos muito no início das avaliações exposte, precisamos também endereçar esse tema. A consideração de que as agências têm graus diferentes de maturidade, fazem estágio diferente e com maturidade e abrangência diferente. Necessidade de transparência e de simplicidade na redação do decreto. O que a gente pode apontar como resultado desse trabalho, pessoal? Foi um trabalho e foi uma oportunidade de grande aprendizado. A gente conseguiu instituir um espaço de diálogo técnico, que é muito importante. Então, a gente conseguiu verificar várias coisas nesse aprendizado. Primeiro que coordenação e interação sistemática não necessariamente significa controle e supervisão. Significa organização do trabalho. E alguém precisa organizar o trabalho. Senão, o resultado do trabalho acaba ficando muito desperto. A rede que nós temos entre as agências é fundamental. Então, essa rede foi retomada. É muito importante discutir princípios primeiro e depois o texto legal. Essa é uma experiência que a gente teve tanto no PL quanto no decreto. É um ambiente de aprendizado mútuo e benchmarking. As agências agora dialogam mais, não só no que se refere à análise de impacto, mas também sobre outros temas. E, por fim, esse trabalho, de novo, ele não é um trabalho da Casa Civil, é um trabalho deste grupo, portanto, é de responsabilidade e de apropriação por todos. Aí a gente tem um cronograma, que eu vou resumir para vocês, para a gente acelerar. O cronograma foi apresentado no workshop que a gente fez, depois dessa rodada de reuniões com as agências. Nós fizemos um workshop no final de março, para que as agências apresentassem consolidadamente as suas propostas e para que a gente ouvisse atores internacionais e atores nacionais relevantes. Então, por esse cronograma, até o dia 16 de maio, a SAG deveria encaminhar para o grupo a primeira minuta do decreto. Então, nós o fizemos. A SAG também precisa montar um plano de capacitação que englobe alguns itens, que englobe capacitação em todos os níveis, uma capacitação geral para que todo mundo entenda, todos os servidores, os que cuidam de análise de impacto regulatório, os que não cuidam, por que essa é uma ferramenta importante e por que ela deve ser utilizada no início do processo. A gente precisa fazer isso? Precisamos ter oficinas de problematização, precisamos ter cursos avançados, como o que vocês fizeram, porque senão a gente não precisa fazer análise de custo-benefício em todos os casos. Mas o que a gente verifica hoje nas agências é que quando o caso é adequado para análise de custo-benefício, a gente ou tem problema de dado ou tem problema de capacitação dos servidores. Então, as agências não podem estar limitadas. Elas têm que ter tantas informações quanto as pessoas capacitadas para fazerem análise avançada nos casos em que a análise avançada for requerida. Nesse decreto, a gente, então, propõe que seja feito exatamente o que a gente está dizendo que no PL das agências, as agências precisam fazer. Depois que o grupo definir a proposta, a gente espera colocar essa minuta em consulta pública ampla e restrita por 45 dias. E aí, nesse período, um subgrupo do nosso grupo estaria redigindo um guia de análise. Vocês vão ver que a redação que a gente optou por fazer em linha com o trabalho que a gente desenvolveu previamente é uma redação ampla, uma redação pouco prescritiva, para que a gente possa, então, permitir aprendizado ao longo do tempo e a construção de entendimentos em guias que são orientativos. E aí, se o cronograma todo estiver de acordo, a gente teria um lapso temporal para que esse decreto entre em vigor, para que haja tempo de preparação de todos, e, então, esse decreto, ou seja, análise de impacto regulatório uniforme para as agências reguladoras, estaria em vigor em março do ano que vem. Esse ponto eu já falei. E a primeira minuta do decreto, só para vocês terem uma noção geral, uma minuta absolutamente aderente ao trabalho que foi feito, redação aberta e pouco prescritiva, nós conseguimos, já para essa primeira minuta, alguns comentários da consultora Adélia Rodrigo, e nós levamos em consideração e compartilhamos com o grupo, no sentido de que, justamente, adotássemos essa redação aberta, que permite aprendizado com o tempo, e que permitíssemos, e que incentivássemos o debate sobre análise de impacto regulatório, em separado do debate da consulta pública. Hoje, no Brasil, o debate sobre a análise de impacto regulatório, propriamente dito, é muito incipiente, porque, normalmente, ela é disponibilizada junto com a minuta de ato normativo. E a análise de impacto não concorre com o ato normativo. Não tem como. Então, esse trabalho prévio que a gente fez, ele mostra, e aí vocês podem conversar com as pessoas da ANEL que participam do grupo, e por mais estranho que pareça, e aí eu me incluo nessa parcela, porque a gente está muito acostumado, já escrevi diversas minutas de portaria, e a gente já pensa redigindo um dispositivo legal. Quando, na verdade, a gente tem que estudar o problema, e a consequência, lá na frente, vai ser a redação do decreto. A gente diz isso, porque a gente alocou um tempo muito grande, foram dois meses de debate semanal com as agências, e eu digo para vocês que escrever o decreto não foi difícil, porque a gente simplesmente pegou o resultado do trabalho prévio, e a discussão no grupo está caminhando tranquilamente. Óbvio que a minuta que nós apresentamos vai sofrer alteração, mas está absolutamente tranquila a discussão. Nós temos três capítulos, um com uma definição e objetivo, um outro que fala propriamente dita da análise de impacto, e uma que fala especificamente da participação social, na parte de AIR, propriamente dito, e praticamente transcrevemos o dispositivo legal para consulta e audiência pública, que são os quesitos que estão constantes da lei. Então, eu estou à disposição para a gente continuar o debate sobre isso, é um tema importante, e vocês que fizeram o curso, passaram algum tempo sofrendo com excesso de matemática, e estão achando que talvez seja difícil aplicar, esperem para ver, que vocês vão ter muita coisa para aplicar, com certeza hoje a gente já vai ver esse resultado, e análise de impacto é importante para todos nós, servidores, servidores que conseguem mostrar o seu trabalho de maneira técnica, corpo diretivo que toma decisões de maneira mais qualificada, e nós precisamos ser agentes, aqui vocês que são pioneiros, concluíram agora a primeira turma, precisamos ser pioneiros dessa metodologia, que nada mais é do que decisão pública baseada em evidência. Muitíssimo obrigada, gente. Bom, primeiramente, a gente agradece imensamente, então, a Kélvia pela excelente apresentação, apresentação muito clara, muito objetiva. Ela conseguiu trazer para vocês aí, nessa meia hora, todo o panorama do assunto, da forma que está sendo tratada lá por esse grupo, esse grupo que está sendo, que tem a participação das 10 agências reguladoras, do Inmetro, da Fazenda e do Planejamento. A gente tem se reunido semanalmente, passamos bastante tempo reunindo semanalmente lá com a Casa Civil, para informar para vocês que quem tem participado dessas reuniões pela ANEL, lá no grupo, sou eu, o André Ramon e o Alex Fahel. Mais recentemente, passou a compor o grupo, a Natália e o Marcel. Então, a gente está à disposição de vocês para dar mais detalhes, para conversar com quem tiver interesse, dar mais detalhes sobre o andamento desse grupo, que tem sido bastante produtivo, bastante salutar a participação efetiva das agências no processo, enfim, a gente agradece à Casa Civil, então, por essa oportunidade, está dando para todas as agências aí, de participar efetivamente do processo, e agradecer à Kelvi aí pela apresentação muito clara, muito objetiva, que conseguiu trazer para vocês aí todo o panorama do que está acontecendo, então, no âmbito desse grupo. Bom, agora a gente passa aí para a parte de apresentação dos trabalhos de vocês. Queria pedir a compreensão de vocês todos para observar, de fato, o tempo. Nós temos muitos trabalhos para serem apresentados hoje, no decorrer de todo o dia, até amanhã, na parte da manhã. Então, a gente previu, vocês servidores estão sabendo que a gente previu 20 minutos para a apresentação de vocês. Vocês vão ter que enxugar a apresentação que fizeram lá para a banca da UNB, que eu já ouviu falar de apresentações aí de 50 minutos, uma hora. Então, a gente sabe que o tema é, de fato, requer realmente bastante tempo para apresentar, mas aqui é só realmente para vocês passarem para a gente um resumo de como foi esse trabalho. Então, 20 minutos de apresentação e cinco minutinhas para a gente abrir para perguntas da plateia, caso alguém queira tirar alguma dúvida, enfim, fazer alguma análise, alguma complementação. Então, para começar, a gente convida, nesse momento, a servidora Clélia Fabiana Bueno Guedes para fazer a apresentação. Análise de impacto regulatório de diferentes cenários para a tarifa social de energia elétrica. Clélia. Bom dia. O meu trabalho, então, foi avaliação de impacto regulatório em diferentes cenários para a tarifa social de energia. O objetivo do trabalho foi medir o impacto que a variação nas cotas da CDE-Uso causaria na tarifa social de energia, medir o benefício social líquido da tarifa social por meio de análise de variações de excedentes de consumidor e avaliar como os custos e benefícios da tarifa social se distribuíam entre os diferentes atores da sociedade, que é uma das perspectivas da análise de custo-benefício. Qual foi a justificativa? O que me estimulou a fazer esse trabalho, a escolher esse tema? Em junho de 2016, 9,3 milhões de famílias recebiam a tarifa social de energia. Por sua vez, nessa mesma época, havia no cadastro único do governo 16,4 milhões de famílias elegíveis à tarifa e mais, na base de dados de benefícios de prestação continuada, 1,9 milhões de consumidores. Esse é o público da tarifa social, o público elegível à tarifa. Então, acende-se uma luz que é um gargalo de 9,1 milhões de consumidores que poderiam vir a pleitear a tarifa social e que hoje não estavam. Entender quem é esse público é um outro problema e, de repente, mereça um outro estudo. Mas, como a tarifa tem um impacto, então, quis estudar o que aconteceria se esses 9,1 milhões de consumidores fossem incluídos à tarifa social. As fontes de dados utilizadas para o trabalho foram o cadastro único à base de junho de 2006, o cadastro único do governo, a base de benefícios de prestação continuada do mês de maio, porque era a base mais recente que a gente dispunha, a base de consumidores da subclasse baixa renda, disponibilizada pelas distribuidoras de energia, também de junho. E foram utilizados os dados do SAMP, do ano de 2015, para estimar o mercado de 2016. Eu vou falar muito rapidamente aqui do histórico, para não tomar muito tempo. Bem, a primeira vez que o governo falou de alguma política voltada para a classe de baixa renda foi em 1985, quando saiu essa portaria do DENAI, determinando que o DENAI criasse uma... do MME, determinando que o DENAI criasse uma comissão para estudar uma tarifa de cunho social e como que ela deveria ser distribuída, mas que isso não resultou, de fato, de cara em muitas coisas. Lá em... só em 93, o DENAI editou essa portaria 922, determinando que as distribuidoras fizessem um estudo para a concessão de tarifa social. E 95, só em 95, então quase 10 anos depois, foi criada a subclasse baixa renda, por meio dessa portaria 437 do DENAI. De fato, o marco histórico que institucionalizou a tarifa foi a Lei 10.438, de 2002, que foi regulamentada pela ANEL, e no mesmo ano surgiu um acórdão do TCU questionando que foi encontrada baixa correlação. entre a forma de conceder a tarifa social e renda, porque até então, como boa parte de vocês deve saber, a tarifa era assim, um consumo de até 80 kWh, independente de renda, a pessoa tem direito à tarifa social. Muitos de nós aqui da ANEL que morávamos sozinhos, inclusive, tínhamos tarifa social. Então, havia uma distorção no modelo. Então, foi encomendado em 2006 um estudo para a UNB, que foi um estudo do perfil socioeconômico dos consumidores de baixa renda, para tentar analisar qual, disse de fato, o modelo utilizado, era eficaz e propor alternativas. Em 2010, só voltando um pouquinho, para você ter uma ideia das distorções, em 97, a CEMIG tinha, que é uma empresa da região sudeste, que é uma região rica, 80% dos consumidores da CEMIG eram classificados na subclasse baixa renda, ao passo que os consumidores da CEPISA, 0,13% dos consumidores da CEPISA eram classificados na subclasse baixa renda. Como era subsídio cruzado, então, a ideia que se passa é, como tinham poucos consumidores, muitos consumidores na subclasse baixa renda, e o B1 era pequeno para suportar todo o ônus da tarifa. Em 2010, então, foi publicada a Lei 12.212, que, ao que me parece, da leitura também do estudo, incorporou boa parte dos resultados desse estudo, dos estudos feitos pela UNB, e foi uma mudança de paradigmas, onde a tarifa passou, então, a seguir critério de renda para ser implementada, e é um modelo que a gente usa até agora. Então, quem passa agora a ter direito à tarifa social? As famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar mensal per capita, menor ou igual a meio salário mínimo nacional, os idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam benefícios de prestação continuada, e as famílias inscritas no Cadastro Único, e, excepcionalmente, com renda de até 3 salários mínimos, que tenham entre seus integrantes algum portador de doença que requer a uso de aparelhos elétricos. Quem paga essa conta? Bem, então, antes da 10.438, na época do DENAI, era integralmente custada por meio de subsídio cruzado, na tarifa, no âmbito da própria distribuidora. A partir de 2002, com o decreto 4336, então, a tarifa é custada com recursos da RGR, até o limite de redução de receita da distribuidora, e, com a 10.762, então, a CDE que passa a custear a tarifa, nos mesmos moldes da RGR. Então, até só as perdas de receita que eram cobertas com a CDE. Aí, são resoluções da ANEL, e um decreto importante foi o 7583, de 2011, que, então, é o modelo que vigorou até o final do ano passado, onde a CDE passa a ser a principal fonte de custeio, e somente no caso de insuficiência de recursos com a CDE, é que passaria a ser coberto na instituição tarifária, que virou letra morta. De fato, até ano passado, continua a ser 100% coberta pela CDE. A ANEL regulamentou a matéria, e, em 2013, volta um novo regulamento também que mudou bastante, que teve um impacto muito grande, que foi a medida provisória 579, que foi convertida na lei 2783, que incorpora a CDE a uma série de outros custeios. Aqui é um mapa, só para ter um gráfico com a apresentação da evolução do CDE. Em 2013 e 2014, embora com aquele regulamento, vários outros subsídios foram incorporados, passaram a ser pagos com a CDE, o decreto também determinou, a lei determinou que o governo poderia aportar recursos do Tesouro para cobrir esses gastos. Nesses dois anos, o governo aportou recursos por isso, embora tenha se ampliado o âmbito de benefícios que seriam cobertos pela CDE, o governo aportou recursos. Em 2015, quando o governo deixa de aportar, o custo da CDE é ampliado. Eu estou falando de CDE porque é importante a gente saber quem paga a conta, de onde vem o recurso. E aqui tem um outro gráfico fazendo um paralelo entre as cotas CDE-uso e a DMR, que nada mais é que o desconto que é pago às distribuidoras referentes à tarifa social. Então, em 2013 e 2014, reparem que as cotas CDE sequer pagam, cobrem a tarifa social, pedirá aos outros todos os subsídios cobertos com a CDE, por conta do aposto do Tesouro, 15 e 16, tudo volta ao normal, quer dizer, passa a ser exclusivamente com o recurso da CDE, sem Tesouro. Bem, como eu falei no início, meu trabalho foi baseado em técnicas de análise de custo-benefício. O que significa? A perspectiva da análise é o benefício da sociedade como um todo, não interessa quem perde e quem ganha. Quando eu somo o que se ganha com o que se perde, se isso for positivo, vale-se a pena implementar ou não uma política. Bem, então, eu medi as variações dos excedentes do consumidor das subclasses B1 e B1 baixa renda em dois cenários específicos. Então, foram feitas simulações. O primeiro seria a distinção da tarifa social. O que aconteceria se o governo deixasse, tirasse a tarifa? O que se pouparia em CDE? O que se reverteria em impacto tarifário? E o que se reverteria em variação de excedente de consumidor? E o de universalização da tarifa a todos os consumidores elegíveis? Então, a premissa básica é analisar se haveria ganho ou perda de bem-estar com medidas de eficiência e equidade quando eu olho para a variação de excedente do consumidor de baixa renda. A análise foi feita a partir do mercado estimado para 2016 e para o cálculo das variações, dos impactos tarifários. Eu utilizei as técnicas, a metodologia utilizada pela SGT, eu produzi a técnica da SGT, foram analisadas 60 das 63 concessionárias de distribuição, essas três não entraram na análise porque elas não participam do rateio das cotas. A metodologia utilizada, vou tentar passar muito rápido, primeiro eu analisei os dados, eu precisava saber qual era o universo de consumidores que entrariam na cota, quanto que se impactaria em CDE. Então, como eu falei no início, foram localizados 18,4 milhões de consumidores elegíveis, o que implicaria uma inclusão de 9,1 milhões de potenciais novos beneficiários. Desses que não recebiam, eram elegíveis, que estavam no cadastro único, no BPC, sem tarifa, 8% deles usam medidor comunitário, 6% não tinham energia e 9% têm energia sem medidor. A segunda parte do trabalho consistiu no cálculo do impacto tarifário da CDE e, para isso, primeiro, o cenário de status quo, que foi o rateio da CDE calculado pela SGT. A partir dos dados de inclusão de novos consumidores, eu projetei para os dois outros cenários. E esse foi o resultado. Qual seria o custo unitário da CDE? O cenário status quo era o que a SGT calculou, que foi 2016, o cenário 1 de extinção aconteceria isso e, se eu universalizasse, o custo seria 8,25% Norte e Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste seria. Um aspecto importante que eu quero destacar é que, reparem, que a cota do Sul-Sudeste e Centro-Oeste é 4,53 vezes maior que Norte e Nordeste, sendo uma política distributiva e assim, que até dezembro de 2016 vigorava, e isso, certamente, lá na frente, vocês vão ver que pode ter um impacto no meu trabalho, vai ter um impacto no meu trabalho. Então, as regiões mais ricas pagam, suportam uma parcela maior da CDE. Na fase 3, eu calculei, então, as novas demandas de energia. Então, de posse da tarifa média que eu calculei com os tributos, com os dados do SAMP, eu cheguei, com os dados de impacto tarifários calculados na fase anterior, ao preço final, da energia que seria a tarifa final, e a partir daí, utilizando os índices de elasticidade de um trabalho já feito, eu não calculei a elasticidade, eu usei um trabalho já pronto, seriam esses números utilizados. E na etapa 4, eu calculei quais seriam as variações de acidente do consumidor da subclasses, residencial e baixa renda. O cenário de referência sempre era o cenário de status quo, e para distribuir aqueles 9.1 de consumidores, entre as 60 distribuidoras, eu fiz uma proxy por município e área de concessão. Esses foram os resultados, não tenho a pretensão de que vocês leiam todos esses números, nem vou entrar nos detalhes, só quero que vocês observem que no cenário de extinção, o B.1 ganha excedente naturalmente, porque ele deixa de pagar a CDE, o baixa renda deixa de existir, então ele vira B.1, ele perde excedente de consumidor. E aí está por distribuidora. No cenário de universalização, o B.1 perde excedente naturalmente também, porque eu incluo mais consumidores nessa conta. O baixa renda, como até dezembro de 2016 ele também pagava CDE, ele perde baixa renda, e o novo baixa renda é que era o consumidor B.1, é aquele que está lá no cadastro e não solicitou a tarifa, ele ganha excedente. Depois eu vou fazer umas contas com esses números todos, só está aí distribuidora, distribuidora. Na etapa 5, então, eu fui fazer a análise de custo-benefício propriamente dita a partir das variações de excedente. Esses foram os resultados encontrados, reparem que, nas distribuidoras em que houve um trade-off, que, no cenário de extinção da tarifa, apenas essas distribuidoras, se eu extingo a tarifa, elas ganharam variação de excedente total, elas tiveram, ganharam eficiência, mas todas perderam em equidade. O Baixa Renda sempre perdeu o bem-estar pela perda da tarifa. Aqui uma continuação. Reparem que todas são distribuidoras do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, com exceção da primeira lá, que era a CEA, mas que é um caso à parte. Enfim, são detalhes do modo desoperante da CEA. E no cenário de extinção da tarifa, no cenário de universalização, esses foram os resultados. Aí se inverte. Se eu universalizasse a tarifa, todas as distribuidoras ganhariam excedente total, ou seja, ganhariam bem-estar, porque o público, como a maioria dessas distribuidoras das regiões mais pobres, elas têm um público de baixa renda muito grande, eu já estou mandando a plaquinha, estou ficando desconcentrada. Então, a quantidade de gente que vai custear aí, as que tiveram, na verdade, um trade-off, reparem de novo, são em geral as mesmas, são empresas do Sudeste, que têm um público de baixa renda, uma quantidade de consumidores de baixa renda pequenos, e ao mesmo tempo, elas têm um ônus de custear a tarifa para um bem maior também para as outras regiões, já que pagam 4,53 vezes mais CDE que as demais regiões. Aqui tem um breve resumo dessas distribuidoras em que houve ganho de, houve trade-off, ganharam eficiência, ganharam excedente, mas perderam em equidade no perfil de sem baixa renda, no cenário sem baixa renda, e no de universalização. Na análise agregada, quando eu somei todas as distribuidoras, no cenário de extinção, houve perda de excedente do consumidor, e no cenário de universalização, houve ganho de excedente, tanto para o total, que seria a sociedade como um todo, somando as perdas do B1 com os ganhos do baixa renda, e o baixa renda naturalmente ganhou. Bem, os resultados do meu trabalho não eram os esperados, o que leva também a perceber, será que a gente não fazer a IR, enfim, a gente deduz às vezes coisas sem análise de dados que podem ser equivocadas? Bem, no cenário de extinção, 36% das distribuidoras tiveram ganhos de eficiência com perda de equidade, ou seja, baixa renda perdeu, e a maioria das distribuidoras, 64% delas, perderam tanto eficiência quanto em equidade. No cenário de universalização, 92% das distribuidoras, elas tiveram a variação positiva do excedente do consumidor, e, portanto, tiveram um maior benefício social líquido, e dessas que perderam, das 8% que perderam, estavam todas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, que são as que têm um ônus maior no custeio da tarifa. Portanto, na análise agregada, o cenário de maior benefício foi o da universalização da tarifa, com variação do excedente total positiva, que seria ganho de eficiência, e também variação positiva do excedente do consumidor de baixa renda. E uma coisa também que eu venho enfatizando é que essa diferenciação regional das cotas, com sul, sudeste, centro-oeste, tendo um ônus de 4,53 vezes maior que o norte e nordeste, pode, sem dúvida, ter um impacto muito significativo nos resultados desse trabalho. Uma coisa, isso vale ressaltar que, porém, em dezembro de 2016, a regra mudou com a Lei 13.360 de 2016. A partir de janeiro desse ano, não haverá, não tem mais diferenciação entre as cotas do norte, nordeste e centro-oeste, passa a ser, basicamente, o mercado consumidor, só que isso vai ser gradativo. Começa de 2016 até 2030, isso tem que estar igual, e vai ter diferenciação de renda, diferenciação de tensão, desculpa. E outro ponto importante também é que, a partir de então, o baixa renda de 2016, ele deixa de pagar a CDE, isso implica que tem um ônus maior para o B1. Então, todos esses pontos, eu acho que merecem destaque, valeria a pena um estudo futuro, repetir talvez a análise nesse novo cenário com a mudança, com essa mudança que ocorreu em novembro de 2016, para reproduzir, então, avaliar qual cenário. Eu estou dizendo que tem que universalizar para todo mundo, tem que dar tarifa? Não, esses foram análises, se a gente analisa a perspectiva de medida de bem-estar e variação de excedentes, sendo a tarifa social uma política pública distributiva, esses foram resultados com base no que vigorava até novembro de 2016. Bem, é isso. Parabéns, Clélia, obrigada. Excelente trabalho, muito bacana, muito interessantes resultados. Mostra aí as nossas mudanças de legislação, várias mudanças, só no seu trabalho, quantas vezes se mudou a legislação sobre o tema. Impressionante. Enfim. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta a fazer para a Clélia? Alguma questão a ser abordada? Não? Podemos passar para o próximo trabalho, então? Bom, então, agora a gente convida os servidores. André Ramon, Silva Martins, Elvira Justino e Luciana Peixoto para apresentar o trabalho. a IR da concessão de subsídios nas tarifas de uso dos sistemas de transporte de energia elétrica. Tudo bem? O passador, não tem, né? Está aqui? Está ligado já. Como é que faz? Está passando aqui? Isso. E aqui é o... É o laser. E aqui é o passador. Passante para trás, tá? Só... Pode ficar à vontade. Oi, bom dia a todos. Nosso trabalho foi uma análise de impacto regulatório. Vou botar mais para cima porque a Clélia é mais... Sobre a concessão de descontos para as fontes incentivadas nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Apesar desse tema não ser um tema de anel, ela só tem a incumbência de regulamentar o percentual desse desconto que seria não inferior a 50%. Então, isso é uma política do governo que é feita por meio de lei, mas a gente achou interessante fazer essa análise por conta do crescimento muito grande ao longo de todo esse tempo que ela foi... dessa política que foi implementada e que faz com que não houve nenhuma análise por parte do governo que a gente saiba mais quantitativa desse resultado dessa política. Então, o crescimento vem aumentando ao longo do tempo e não houve nenhuma análise ainda. Então, a gente achou interessante fazer essa análise agora. Então, vou passar aqui. essa política ela começou desde maio de 1988 a partir da regulamentação pela lei 9.648 que alterou a lei 9.427 do artigo 26 especificamente. Então, ela existe há mais ou menos 20 anos que há esse benefício desse desconto das tarifas. Ele começou especificamente para as PCHs, que é um grupo específico de usinas pequenas centrais hidrelétricas. E qual era o objetivo dessa política na época? Segundo a lei, ela indica claramente que o objetivo seria garantir a competitividade dos empreendimentos, desses empreendimentos beneficiados. Então, após os 20 anos, a gente tem 12% da capacidade instalada no Brasil no sistema interligado de fontes incentivadas e isso causa um forte impacto nos encargos pagos pelos consumidores. E a gente verificou também que atualmente o tema tem sido muito discutido no governo, tanto na esfera legislativa e executiva e também a análise de monitoramento da ANEL e da CCE. O objetivo do nosso trabalho especificamente seria avaliar se essa referida política pública tem, analisando da efetividade em tornar essas fontes incentivadas mais competitivas e a competitividade dessas fontes geraria o aumento da implantação desses empreendimentos específicos, que é o escopo dessa política. E também identificar os custos e benefícios derivados da sua implantação e então concluir se há necessidade mesmo dessa política, se ela deve continuar ou não. Como é que a gente fez uma cronologia também, a gente teve muita alteração legislativa também, nesse caso. Primeiro, então, começou com a PCH lá no início, em 1998, aí em 2002 entraram outras fontes, fontes normalmente renováveis, como é a eólica, biomassa e congeração qualificada, e em 2003 entraram a CGH, que são centrais geradoras hidrelétricas na época era menor que mil quilowatts de potência instalada, e usinas fotovoltaicas. Depois, em 2007, foi alterado somente o critério de concessão de desconto, que antigamente era potência instalada e passou a ser potência injetada. Em 2015, teve um aumento da potência de algumas fontes para 300 megas, que antes era 30, então aumentou mais ainda a quantidade de usinas elegíveis, e também entraram os autoprodutores. No caso da potência para 300, tem uma especificidade que eles têm que ser usinas mais recentes, que seriam resultantes de leilão de compra de energia realizada a partir de 1º de janeiro de 2016, ou que venham a ser autorizados a partir de 1º de janeiro de 2016. E os autoprodutores também têm uma condicionante que entraram em operação a partir de 1º de janeiro de 2016. Agora, isso foi no final de dezembro de 2015, depois de 2016, no início do ano, também aumentaram, entraram as usinas hidrelétricas de 5 a 50 mega, sem características de PCH. E, além disso, também entraram as biomassas com potência injetada de 30 a 50. Também tem uma especificidade nesse caso, que o desconto é em cima dos 30 mega, mas o critério é ela ter até 50, mas o desconto é calculado em cima dos 30 mega. Então, você vê que houve um crescimento ao longo de todos os anos da quantidade de usinas elegíveis ao desconto. Aqui, a gente procurou colocar um fluxo de como o dinheiro sai dos agentes que pagam por esse desconto, por esse subsídio, para os que recebem. Então, primeiramente, é quem é que paga? Os consumidores cativos e os livres ligados à distribuidora e os consumidores livres ligados aos transmissores. Os consumidores ligados à distribuidora, a quota, quer dizer, o valor é calculado pela SGT aqui da NEL, dentro da tarifa, na parcela em cargos da quota CDR. No caso das transmissoras, a tarifa, ela é definida pela NEL e é multiplicada pelo INS, pelo mercado, e o INS se encobra da transmissora. Esse dinheiro todo, ele vai para a CDR, como no caso também da Clélia, que é um fundo que congrega vários, vários subsídios. Esse, depois, ele, na revisão de cada um desses distribuidores que concedem o desconto, é feito um cálculo pela SGT, também, que dá NEL, de quanto cada distribuidora tem que receber para arcar com o desconto que ela vai dar a todas essas fontes, essas usinas e consumidores. No caso, quem tem direito a desconto são as usinas incentivadas e os consumidores que compram dessas usinas. Não são só as usinas que têm direito a desconto. Então, esse desconto, o valor que a distribuidora recebe, ela é calculada pela NEL, a partir de um percentual que a CCE define, fazendo uma conta matricial. Então, a CCE define todo mês para ele haver a questão da potência injetada, porque se ela ultrapassar a potência injetada, ela perde direito e tem toda uma cadeia de compra de energia, então a CCE tem que repassar para toda aquela cadeia para calcular o desconto de cada agente desse. E a distribuidora, a partir daí, a NEL pega esse percentual e vê quanto a distribuidora, cada distribuidora tem que receber e cada transmissora também, não, cada distribuidora, na verdade. A transmissora é diferente. Antigamente, até julho de 2017, a transmissora, ela valorava, majorava a TUSTE para poder fazer face a esses descontos. e agora, a partir de julho de 2017, tudo também vai para a CDE, então a CDE vai arcar também com esse desconto das transmissoras. Aqui é só, assim, como a Clélia falou, a análise do custo-benefício, ela faz uma análise da sociedade como um todo. Então, aqui temos os custos e os benefícios e os agentes impactados com esse desconto da tarifa. Bem, eu procurei identificar aqui os custos que são apenas um repasse entre quem paga e quem recebe, no caso, o pagamento dos consumidores cativos e dos consumidores livres. Eles vão para subsidiar com outros consumidores livres incentivados e outros geradores e outros produtores incentivados. Isso gera alguns benefícios, como, por exemplo, a diminuição do custo, porque, normalmente, esse consumidor livre é um consumidor grande, que tem indústria, um consumidor industrial, e também a economia dos custos de geração para esses geradores. Então, isso seria só uma transferência entre um agente e o outro. No caso, o governo, ele tem um impacto porque ele, às vezes, como a Clélia falou, aporta recursos lá na CDE e tem toda a questão da gestão do subsídio, que é um custo, por exemplo, da ANEL, da CCE, do governo. Então, todos esses agentes, eles têm um custo de oportunidade, que eles estarem podendo fazer outras coisas do que fazer essa conta bem complexa que a gente faz. E tem também o gerador do produtor que ele tem um impacto na diminuição da competitividade dele, porque ele é o convencional, então, ele não tem direito ao desconto. Então, você pode notar que se não houver aumento da geração dessas fontes, o aumento da competitividade que gera aumento da potência instalada dessas fontes, por exemplo, a melhoria da qualidade ambiental, que seria um benefício para a população mundial e Brasil, não teríamos esses dois benefícios, esse benefício de qualidade ambiental. Bem, a minha parte foi essa, agora eu vou passar para o André, que vai explicar melhor a metodologia que a gente usou no nosso trabalho. Bom dia. Dando continuidade, então, como a Luciana colocou, o objetivo do trabalho eram basicamente os dois, analisar a efetividade da política até esse momento e analisar também a sua possibilidade de continuidade. Ou seja, seria uma avaliação ex post da efetividade da política e uma avaliação ex ante sobre a sua continuidade. Para a gente poder fazer essa análise da competitividade e da sua consequência que é a expansão da matriz no setor, a gente deve avaliar os dois ambientes onde se dá a comercialização de energia dessas fontes, o ambiente de contratação regulada e o livre. Ao analisar o ambiente de contratação livre, a gente percebe dois fatos importantes. O primeiro deles é que esse ambiente não é suficiente para garantir a expansão do parque gerador, principalmente porque os prazos dos contratos são curtos e com isso as usinas se comercializarem somente nesse ambiente não tem condições de financiabilidade. Então, esse ambiente não é suficiente para garantir a expansão do mercado. E esse ambiente também tem uma outra dificuldade em análise que é o fato de que como são contratos livremente negociados, nós sabemos até a quantidade de energia de alguma forma que está sendo negociada, mas a gente não sabe os preços que estão sendo tratados. Então, o que é comercializado nesse ambiente? Basicamente, é aquela parcela que não consegue ser comercializada ou não é comercializada no ambiente regulado e a energia que você consegue disponibilizar se a usina antecipar a sua entrada em operação comercial de forma anterior ao seu compromisso contratual. Então, dadas as dificuldades e que a expansão se dá efetivamente por conta do ambiente de contratação regulada, a gente focou nesse outro ambiente e onde a gente fez a análise sobre dois pontos de vista. um é se a competitividade das usinas é influenciada pela concessão dos descontos e de que forma os resultados dos leilões teriam sido afetados se não tivesse esse benefício para as fontes incentivadas. Os leilões analisados são os leilões de energia nova, fontes alternativas e de reserva, esses leilões todos que foram realizados até o momento foram específicos para as fontes PCH, eólica, biomassa e solar, que são exatamente as fontes que são beneficiárias do subsídio, então não cabe nem eu falar de competitividade nesses leilões, porque esses leilões são específicos para essas fontes, com os benefícios são essas fontes que estariam sendo contratadas, então a análise que a gente vai fazer é que a metodologia se foca nos leilões a menos 3 e a menos 5, aqueles de 3 a 5 anos para a entrada e a operação das usinas. Aqui é um exemplo da aplicação de metodologia, pegamos aqui uma usina específica, a biomassa, esses dados na parte superior aqui são o que a gente tem direto da CCE de resultado de cada leilão, para cada usina que venceu cada leilão nos últimos 4 anos a gente fez essa análise, basicamente a gente viu qual é o valor de tarifa de uso do sistema que ela deveria pagar, qual o desconto que ela teve, qual então seria a tuste adicional que deveria ser incorporada no preço da usina se ela não tivesse o subsídio, quanto que isso custaria mais por ela por mês e aqui é importante destacar que esse valor foi calculado considerando a potência instalada total do empreendimento, ou seja, se toda a potência estivesse direcionada para o mercado regulado, ou seja, sem nenhum impacto no mercado livre, calculamos então o custo adicional na energia ofertada e aqui também um outro aspecto importante que todo esse custo adicional está sendo alocado no mercado regulado, ou seja, se a gente na análise mostrar que mesmo com todo esse custo alocado totalmente no mercado regulado, essas usinas continuam competitivas, ela não vai ter nenhuma alteração no mercado no ambiente livre, nas suas condições de contratação no ambiente livre e ela não necessária então desse benefício no mercado regulado. Bom, aí eu chego aqui no preço final dessa fonte. Basicamente a gente fez isso para todas as usinas que venceram todos os últimos leilões. Aqui é só para mostrar que você tem uma, nesses leilões que foram analisados, você tinha competição dessas fontes hidrelétricas, a hora que o solar com carvão e gás natural, ou seja, havia uma competição entre as fontes e o resultado que a gente obteve para cada leilão está exemplificado nesse caso aqui que é o 22º leilão de energia nova, um leilão a menos 3. Eu tenho aqui as fontes hidrelétricas, aqui é o preço com o desconto e aqui o preço que ela ficaria sem o desconto, essa barra aqui é o preço perto da fonte, eu tenho aqui o preço da eólica com desconto e sem desconto, e o preço da biomassa com desconto e sem desconto, e aqui o preço da usina gás natural que venceu esse leilão também. Você vê que você tem preços téticos diferenciados por usina e produtos diferentes também. As usinas hidrelétricas não competem com as usinas a eólica, biomassa e gás natural porque são produtos diferentes, é produto de quantidade e mesmo entre os produtos por quantidade, por disponibilidade, você vê que nesse caso específico a eólica não competiu com biomassa e gás natural porque eram produtos diferentes. A gente vê que há uma variação aqui, obviamente um aumento do preço que teria que ter sido comercializado se as energias no leilão e se ela não tivesse subsídio, mas em muitos casos eles estão abaixo do preço teto da fonte. Cabe destacar também que esse preço teto aqui é calculado considerando que não haveria o benefício. Um cenário onde esse benefício fosse retirado, ou seja, você calcula o preço teto com o benefício, sem o benefício, esse preço teto teria que ser aumentado e obviamente também o preço teto do leilão como um todo que é o preço teto da fonte mais cara. Bom, o que a gente verificou disso aí? Que o carvão não é ainda competitivo em relação a essas fontes, a eólica é a fonte mais competitiva de todas, e com relação às usinas de gás natural. Eles não competem com as hidrelétricas, nos leilões onde houve vencedor tanto de eólica e gás natural eram produtos diferentes, ou seja, elas não competiram entre si, e o gás natural teria o potencial para deslocar apenas em algumas usinas, a biomassa, talvez, nessa análise que a gente fez. Disso a gente conclui o seguinte, que mesmo se eu não alterasse o preço de referência da fonte e do leilão, 23% da energia comercializada pelas fontes incentivadas continuaria sendo comercializada, se eu ajustasse o preço de referência, mas sem o preço teto do leilão, 88% da energia comercializada também teria se mantido, e se eu ajustar o preço teto do leilão como um todo, praticamente toda a energia comercializada pelas fontes incentivadas também teria sido comercializada nesse cenário sem o subsídio. o que nos leva a concluir que essa política não está influenciando na competitividade dessas fontes. Mesmo sem essa política, essas fontes seriam competitivas da mesma forma. Isso vai influenciar na nossa análise ex-ante, que a Elvira vai apresentar agora. Eu tenho poucos minutos aqui, então eu peço a compreensão para a gente estender um pouquinho se for o caso. Ao longo do estudo, a gente mapeou as alternativas de futuro para a política. Então, a alternativa 1 seria manter a política como está, a alternativa 2 ela se desdobraria em duas e até em mais, a depender da combinação de opções, mas seria ou a retirada de alguma fonte ou de mais de uma ou a alteração do percentual de desconto por fonte. E a alternativa 3 seria a retirada total dos subsídios com a extinção da política. A partir dos resultados que o André acabou de apresentar, a gente concluiu que a política em si ela não promoveu a competitividade de forma significativa a competitividade das fontes acima do que se esperava, quer dizer, não foram implementadas mais usinas do que se não tivesse subsídios. Com isso, a gente identificou que os benefícios associados ao aumento de oferta de energia, que é o basilar, que foi o que motivou a lei, que está escrito na própria lei, e o benefício associado à redução de impacto socioambiental, que era a decorrência do aumento da oferta de fontes incentivadas, eles não se observaram, não foram verificados. Com isso, a gente concluiu que as alternativas 1 e 2 não devem sequer ser analisadas. O custo é superior aos benefícios. Esses seriam os benefícios que elas trariam, e o benefício foi significante, então, o custo vai ser maior que o benefício. Então, a gente analisou, a gente fez a análise de custo-benefício somente para a alternativa 3, que é a retirada do subsídio para todas as fontes. E analisamos para cada grupo de interesse, geradores incentivados, geradores convencionais, os grupos de consumidores que utilizam fontes incentivadas, que não utilizam, a sociedade como um todo e o governo, e a gente chegou à conclusão de que o resultado mais expressivo dessa política é a transferência de renda entre os consumidores cotistas da CDE e os consumidores incentivados. E que a gente imagina que não seja o objetivo final da política. não é o que se espera. Então, a gente entende que... Aqui já passo para a conclusão. Então, a análise dessa alternativa, a análise de custo-benefício foi de que o benefício é concentrado nos consumidores incentivados e que essa alternativa permitiria a redução desse sobrecusto para os consumidores da CDE. Então, as nossas conclusões são seguintes. O André já antecipou algumas. A partir dos estudos dos leilões, a gente verificou que a fonte hidráulica e eólica já se encontra competitivas, não requerendo subsídio, nenhum tipo de política de fomento. A fonte de biomassa, ela se encontra num patamar que realmente está no limiar. Em alguns momentos, elas realmente precisariam de subsídio, mas a gente entende que talvez não fosse esse subsídio do desconto da tarifa. e já as fontes solares, elas precisam sim de subsídio para se tornarem competitivas, mas o desconto na tarifa também não as torna competitiva. Então, não é suficiente. E aqui é o último slide. Então, apesar de algumas fontes de geração ainda demandarem ações de fomento, essa concessão de subsídio, ela não seria a mais adequada. Por quê? Porque ela consiste num subsídio cruzado. e com isso que distorce os sinais de preço de energia e não seria certamente o mais adequado para ser utilizado. A gente identificou uma possibilidade de política de incentivo a realização de leilões por fonte, como já é feito também pelo governo. Além disso, a gente identificou também que a concessão do desconto ela onera muito o consumidor porque ela se estende ao consumidor incentivado. E com isso estimula a migração dos consumidores do ACR para o ACL e essa conta do consumidor o subsídio do consumidor incentivado ele representa três vezes o custo que é do subsídio para o gerador. Então, caso fosse retirado pelo menos essa extensão do desconto talvez a conta já fosse aliviada mas aí seria uma nova análise de custo-benefício uma nova análise de impacto regulatório. E é isso. Parabéns vocês três excelente trabalho que resultado interessante super interessante o resultado que vocês chegaram subsidiar aí o governo com as políticas públicas em relação a esses subsídios muito interessante muito legal. Alguém tem algum comentário a fazer especificamente? Oswaldo? Alguém podia levar o microfone lá para o Oswaldo mais do que uma pergunta um comentário parabéns pelo trabalho e acho que o que vocês apresentaram entendo que parte que eu pessoalmente entendo deveria ser o trabalho também institucional foi indicado no início que basicamente o que nós fazemos é implementar políticas públicas e o que está mostrando aqui a importância então do seguimento que tem que ser feito por qualquer tipo de regulação para verificar nesse momento que efetivamente não há mais necessidade então teria que ser corrigido. agora o que fica para mim qual é o espaço que uma agência reguladora tem entendo que deveria ter bastante espaço para sugerir propor e mostrar que como parte de uma política pública o que está sendo feito não necessariamente seria mais adequado para a sociedade tem muitas definições muitas leis que chegam e que necessariamente a ANEL tem que implementar a regulamentação para leis que não necessariamente talvez passaram por esse procedimento da avaliação então como parte do estudo que está sendo feito na normatização eu entendo que deveria ter um espaço para que as agências reguladoras também previamente talvez verifiquem as propostas de leis públicas são feitas caso contrário as agências vão ficar somente a revoque de definições feitas pelo governo no momento que acha que teria que incentivar muitas vezes simplesmente por critérios que não necessariamente serão mais adequados só mais um comentário do que uma pergunta mas só comentando o comentário dele o que você colocou é relevante não sei se talvez a agência reguladora ter que se manifestar sobre a questão das políticas mas talvez essa prática que a gente está tendo de análise em parte de regulatório ser estendido também para esse processo mais amplo legislativo ou na elaboração de decretos por meio de avaliação de políticas públicas terem que ser analisadas discutidas com a sociedade antes de sua implementação e parece que isso é uma discussão que está em curso dentro do país Então, obrigada os três pela apresentação parabéns excelente trabalho foi feito Bom, agora a gente convida então os servidores Humberto Augusto Viana Benedito Cruz Gomes e Exilvan Cardoso dos Santos para apresentação do trabalho Leilão de Transmissão de Energia Elétrica RAPI, Receita Anual Permitida e Tempo de Concessão Bom dia, né? Bom, o trabalho nosso é sobre leilão de transmissão é uma análise a respeito da remuneração a RAPI do leilão e o período de concessão com o objetivo de tentar verificar alguma forma de, usando apenas essas duas essas duas variáveis conseguir uma otimização no leilão e uma modicidade tarifária A prestação de serviço público é de competência da União que delega essa prestação às concessionárias de transmissão O parágrafo 3º do artigo 4º da lei 9074 diz que as concessões de transmissão e distribuição de energia elétrica contratadas a partir desta lei terão prazo necessário a amortização dos investimentos limitada a 30 anos contado da data de assinatura imprecedível do contrato podendo ser prorrogado no máximo por igual período a critério do poder concedente nas condições estabelecidas no contrato Então, como é que ele funciona? O leilão anel o poder concedente define o lote e anel pela anel ele faz a realização do leilão estabelecendo a partir do do investimento pra pra aquele lote uma receita teto e ganha a concessionária que ofertar prestar esse serviço por 30 anos pela menor RAP menor receita dessa forma o período de construção não tem remuneração nenhuma a concessionária começa a receber receita a partir da entrada e operação das instalações e essa receita é vigente até o final da concessão sendo, portanto um período até inferior a 30 anos você perde esse período de construção o saldo devedor ele começa a ser abatido a partir do início dos pagamentos das receitas a partir da entrada da operação comercial até o fim da concessão o interessante do leilão de transmissão é que ele não depende de mercado ele é pela disponibilidade a instalação está disponível você recebe receita deixou de estar disponível você para independente de estar tendo uso ou não naquele momento a composição das receitas ela é tributos OIM e a maioria relacionada a amortização e aos juros como é que eu volto alguém sabe vamos lá pular desculpa aí gente então os leilões hoje eles seguem um perfil de amortização price de forma que as prestações são todas constantes ou seja a mesma receita que ele vai receber no primeiro ano é a mesma receita que ele vai receber no final relacionada àquele lote inicial se não tiver nenhuma autorização de alguma melhoria ou algum reforço relacionado a essas instalações está muito ruim a fórmula mas ok o que que o que que são essas equações aqui a gente verificou que a RAP então seria como se fosse o preço da disponibilização por um ano das instalações de transmissão ela aqui não dá não está dando para ler está péssimo mas ela é o custo pela prestação do serviço por disponibilizar dividido pelo tempo que essa instalação está disponível para o consumidor para os usuários ou seja o preço de demanda seria como se fosse ao final da concessão o somatório de todas as RAPs pagas dividido pelo período que essa concessão ficou disponível que essas instalações ficaram disponíveis para os usuários e para a concessionária de transmissão seria o investimento o preço da oferta é o investimento mais os custos de OIM operação e manutenção dividido pelo período que a concessão ficou disponível também então de acordo com as regras de economia o ponto ótimo é quando o preço da oferta é igual ao preço da demanda assim a gente fez uma análise a respeito do período de amortização e do período de depreciação das instalações eles são distintos a amortização é o período necessário para você pagar o investimento feito e depreciação é o período que a instalação tem de vida útil o ponto ótimo de acordo com o nosso entendimento foi que o período de amortização igual ao período de depreciação faz com que você garanta um menor preço você está mexendo aqui não dá para ver mas você está mexendo não somente na variável de custo mas também na variável de período a variável o leilão como é feito hoje ele garante que essa variável de custo seja a menor possível se você conseguir aumentar essa variável de baixo você consegue diminuir o preço então a gente fez a análise do que que aconteceria eu vou pular esses dois slides vou explicar já no gráfico o que aconteceria o eficiente é quando o período de amortização é igual ao período de depreciação aí você teria o preço de oferta igual ao preço de demanda quando o período de amortização é maior que o período de depreciação você vai pagar mais rápido pelo uso das instalações do que elas realmente estão perdendo preço de forma que você faz com que você tenha essa área aqui de perda de eficiência e no caso contrário se você colocar que o período de amortização maior que o período de depreciação você não vai conseguir oferta no leilão de forma que você vai ter que você vai ter que considerar um reinvestimento nas instalações até cobrir o período de amortização até o período de depreciação ser maior ou igual ao período de amortização de forma que você vai fazer com que o preço também fique mais alto do que o preço de equilíbrio o preço ótimo bom dia dando sequência aqui a nossa apresentação eu vou falar sobre a vida útil das instalações nós temos definido três tipos de vida útil a vida útil regulatória que é a vida útil reconhecida pela agência reguladora a vida útil econômica que é a vida útil até o ponto onde a concessionária define que é interessante fazer manutenção no equipamento e deixá-lo em operação e a vida útil real é a vida útil em que a instalação permanece efetivamente operando no campo a ANEL para modular os leilões ela agrupa os módulos de transmissão de energia elétrica de acordo com o que está definido ali módulos de linha de transmissão módulos gerais módulos de manobra e módulos de equipamentos dessa forma são agrupados para serem levados aos leilões a ANEL também define a vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão ali a gente tirou da resolução homologatória da ANEL alguns equipamentos de transmissão que tem a sua vida útil regulatória definida por exemplo banco de capacitores e banco de filtro tem vida útil regulatória de 20 anos compensador estático e compensador rotativo com vida útil regulatória de 30 anos definida pela agência reatores de barra de neutro série e de linha com 36 anos de vida útil linhas de transmissão no que diz respeito a torre e condutores e cadeia de isoladores 37 anos transformador de aterramento 30 anos e transformador de força e conversores em 35 anos no nosso trabalho nós fizemos o cálculo da vida útil ponderada de um módulo de entrada de linha de transmissão de 345 KV considerando a vida útil de cada um dos itens que compõem esse módulo por exemplo chave seccionadora para raios TPs TCs ponderado com o investimento necessário para a substituição de cada um desses equipamentos e chegamos a uma vida útil média de 27.68 anos as concessionárias de transmissão elas estimam a vida útil de seus equipamentos de transmissão por exemplo a CETEP que é a companhia de transmissão de energia elétrica do estado de São Paulo ela estima que os seus equipamentos eles têm vida útil entre 25 anos para disjuntores até 100 anos para torres de linha de transmissão e o trabalho feito pelo EFEI que é da Universidade Federal de Itajubá e pelo CERN chegou à conclusão que os equipamentos têm vida útil com duração entre 30 anos para transformadores até 50 anos desculpa para transformadores de aterramento então vejamos aí que é tem vidas úteis bastante variadas dependendo do ponto de vista da análise o cálculo da vida útil real dos equipamentos de transmissão instalados no Brasil com base nas informações que constam no CIGET da ANEL Sistema de Gestão da Transmissão levando em conta a vida útil de cada equipamento e o investimento ponderando pelo investimento necessário para a substituição daquele equipamento nós chegamos a uma vida útil média de 34.9 anos para os equipamentos instalados no Brasil aproximadamente 35 anos e por outro lado visitando esse mesmo banco de dados da ANEL nós fizemos ali a distribuição dos equipamentos com tempo de operação de 5 em 5 anos e chegamos à conclusão que nós temos instalados hoje no Brasil equipamentos com vida útil acima da vida útil regulatória definida pela agência por exemplo ali para a linha de transmissão nós temos a partir de 40 anos uma série de linhas de transmissão que estão em operação reatores de barra a mesma coisa transformadores de potência e linhas de transmissão aqui o próximo slide chama atenção por exemplo para transformadores de potência que é o último item ali da tabela nós temos a vida útil regulatória de 35 anos nós temos 45% aproximadamente dos transformadores em operação com vida útil superior à vida útil regulatória definida pela agência e por fim essas definições aqui são importantes para a próxima etapa da apresentação no período de implantação dos ativos que é a fase de construção não há recebimento de receita a concessionária possui uma expectativa por esse fato de receber a sua receita por um período inferior a 30 anos e os resultados da base de dados da ANEL demonstram que existem vários equipamentos com vida útil real superior à vida útil regulatória definida pela própria agência bom dia dando continuidade de apresentação e com todo esse acaboço de conhecimento essa parte de amortização depreciação vida útil regulatória a gente tem que nossa opinião que há uma ineficiência do leilão de transmissão a rápida dos leilões de transmissão não é função direta da vida dos equipamentos esse é um dos itens o período de amortização varia de 26 a 28 anos de receita igual o Benedito já explicou o contato de concessão tem 30 anos mas a amortização é inferior a esse prazo a gente tem entre 27 e 28 anos de amortização o resto do período é o período de tempo de obra para ser instalada a concessão nossa já tem 5 minutos tá aí o o período de concessão como já foi falado é inferior à vida útil regulatória dos ativos de transmissão é inferior também à vida útil desses ativos e a ineficiência dos leilões seria diminuída caso o transmissor pudesse afetar a RAP por um período maior de concessão e aí nós apresentamos algumas propostas para diminuir esse descasamento entre amortização e depreciação a primeira proposta é a proposta de otimização que a gente faz uma releitura da lei que já foi apresentada o artigo 4 da lei 9.074 a gente faz uma releitura desse artigo qual é o entendimento a gente considera amortização de 30 anos mais o prazo de construção da obra por exemplo uma obra que tem 3 anos para ser construída mais os 30 anos de amortização daria o contrato de construção de 33 anos essa é a primeira proposta a proposta número 2 seria equivalar a amortização igual ao período receita a vida ulti-regulatória do sistema que é igual a 35 anos essa proposta é um pouco mais difícil de ser implementada porque exigiria alterações nas leis e a terceira proposta de otimização essa proposta até mais polêmica porque a ideia é colocar o contrato de concessão dar oportunidade para o agente que igual hoje é feito ele dar a RAP bem se o agente que der menor RAP mas o agente vencedor ele vai também estabelecer o período de concessão ele que vai datar esse período de concessão 30, 50, 60 anos aí no nosso caso nossa proposta a gente sugeriu 30 mais 30 30 anos de concessão mais 30 anos de renovação 60 anos mas esse valor poderia ser até alterado por que a gente fez isso a RAP terra dos leilões de transmissão só consideram a vida útil regulatória das instalações os participantes do leilão do leilão teriam liberdade para estabelecer a RAP limitada a RAP teto aí é esse período que eu tinha falado 60 anos e essa condição reduz duas simetrias de formação importantes diminuiria o custo para implementar administrar operar e manter o serviço de transmissão e o tempo de vida útil dos ativos de transmissão a ideia a ideia básica é o seguinte como o agente ele é o maior conhecedor dos ativos de transmissão ele para fazer esse casamento achar aquele ponto ótimo como foi mostrado na apresentação entre amortização e depreciação o agente seria influenciado a achar esse ponto ótimo assim a primeira ideia que vem à cabeça é isso não é bom porque por exemplo você tem o agente sempre queria o prazo máximo por exemplo ele sempre ao vencer o edital vencer o leilão ele queria sempre colocar o prazo máximo por exemplo 60 anos mas não é bem verdade porque por exemplo se você tem a vida útil regulatória média vida útil real dos ativos por exemplo por volta de 50 anos se ele colocar 60 anos para toda para toda concessão ao chegar ao 50º ano ele vai ter que fazer todo esse reinvestimento então não seria o ponto ótimo o ponto ótimo seria no momento da vida útil real dos equipamentos aí nós fizemos simulações partindo desses três cenários aqui é só explicando as simulações vou pular esse está acabando o tempo e aqui a otimização 1 nós pegamos 29 contratos entre 2014 e 2016 todos entre 2014 e 2016 a gente colocou só alguns aqui só atitudes de exemplo ali na segunda coluna a gente tem a rápida do contrato da concessão no último reajuste a gente pega essa rápida e calcula a gente calculou o investimento necessário do agente toda aquela tabela que o Benedito já mostrou a OIM amortização juros e a partir desse investimento a gente achou a rápida simulada que é a coluna 3 e a gente pode ver nesse caso na otimização 1 que é aquele caso da amortização em 30 anos desconsiderando o tempo de obra que deu uma economia de 45 milhões que agora que é a parte do análise de impacto regulatório 45 milhões por ano só para esses três anos analisados o mesmo raciocínio para a otimização 2 amortização em 35 anos que é a vida útil regulatória que a gente viu também que a vida útil regulatória é bem inferior à vida útil real dos equipamentos e aqui para esse caso deu uma economia de 83 milhões por ano e aqui por fim a otimização 3 que é a amortização igual à vida útil regulatória nesse caso a gente pegou para cada contrato de concessão a vida útil regulatória para cada contrato a gente não tem como pegar a vida útil real porque a agência a gente não tem esse conhecimento a gente pegou as informações existentes no CIGET e nas resoluções então nesse caso da otimização 3 deu 75 milhões a menos de RAP por ano então as conclusões vamos para as conclusões as simulações representaram que a proposta de otimização 2 é a que resultou em menores preços todavia a teoria indica que a proposta número 3 seria a mais vantajosa só que como a gente não tem esses dados da vida real dos equipamentos não foi possível utilizá-la assim isso aí já foi falado e a proposta de otimização 1 é a mais simples e implementada porque só precisa de uma releitura da lei era isso que a gente tinha para apresentar obrigado muito bom trabalho parabéns Humberto e Silvan e Lucas e Benedito desculpa Lucas é o próximo Benedito alguém tem algum comentário alguma questão a fazer Ricardo bom certamente que a primeiro é comentário não é pergunta de ressaltar o aspecto de visão de longo prazo pessoal tendo em vista inclusive situações em que nós temos a simetria de informação muito significativa mas um outro aspecto é só numa visão de um médio prazo provavelmente apesar do Brasil ainda ter muitos pontos aí de geração estruturante que vai requerer transmissão a longas distâncias a gente imagina que não sei se vai passar de 30 anos a geração distribuída vai reduzir essa necessidade de termos transmissão por tanto tempo assim então a própria visão de médio prazo pode induzir a uma a opção um ou dois apesar de vocês terem demonstrado aí muito bem demonstrado que a vida útil seria um ponto fundamental a tratar a minha expectativa é que daqui a 20 anos não sei se voltar até lá mas enfim que a gente tenha nos ambientes aí que a gente passe apesar das linhas de transmissão ter a sua beleza técnica ela de certa forma é um empecilho à beleza do ambiente bom com relação a esse aspecto de haver um avanço tecnológico de forma a diminuir o custo da transmissão e tudo mais realmente isso pode ocorrer só que o trabalho propôs o preço de forma que você tem o menor preço sendo pago hoje se no futuro essa tecnologia se tornar obsoleta e tiver que ser haver alguma indenização no processo você vai indenizar sabendo que todo mundo hoje pagou o menor preço e no futuro você vai fazer uma indenização do restante igual você faria em qualquer condição oi problemas tecnológicos é só chamar a atenção primeiro parabenizar pelo trabalho extensivo aos que apresentaram antes também está tudo muito legal mas chamar a atenção como um estudo mesmo que pareça ser algo incremental quer dizer é um ajuste que a gente está falando de 2, 3% de benefício para a sociedade uma RAP menor significa que é menos dinheiro que tem que ser arrecadado do consumidor para ser pago para esse investidor então no fim das contas estamos falando aí de benefício para a sociedade um estudo num percentual tão pequeno dentro de um contrato de transmissão já chega a patamares que representam um orçamento anual da ANEL só de benefício só de benefício então a importância da gente aprofundar esses estudos e chegar nesses ideais o quanto isso de fato tem um impacto significativo o quanto eventualmente a gente não estar fazendo isso nesse momento significa que a gente tem espaço para melhorias e como a gente pode colocar isso depois em argumento para negociar nosso orçamento obrigado interessantíssimo mesmo eu só gostaria de ir ao final aqui agradecer a oportunidade de ter participado desse curso e a iniciativa da ANEL pioneira propôs um curso que é inovador que está na vanguarda do futuro das agências reguladoras a ANEL largando na frente isso mesmo muito bem parabéns então a vocês três excelente trabalho de vocês parabéns agora eu convido então a ficar aqui o Benedito o Benedito Cruz Gomes que participou de dois trabalhos ele gostou tanto 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 do curso que ele resolveu fazer dois trabalhos e o Lucas eu não estou vendo acho que você vai apresentar por ele pronto então os servidores que participaram desse trabalho foi o Lucas Elias Gomes que está de férias e o próprio Benedito que vai apresentar então proposta de incentivo econômico para a extensão de ativos sobre responsabilidade de concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica bom dia novamente a proposta desse trabalho foi fazer um estudo de forma a estimular os concessionários a maximizarem a vida útil dos seus ativos então vamos passar aqui é o mesmo slide que foi falado na apresentação anterior como é que funciona o leilão eu não vou me alongar nele e aqui é um slide explicando como é que funciona quando você tem uma autorização de uma nova instalação você tem a RAP inicial ela vai sendo depreciada no decorrer vai sendo amortizada no decorrer do processo e quando você tem um reinvestimento você autoriza uma nova receita que entra nesse momento aqui aumentando a receita da concessionária essa receita quando acaba a concessão esse ativo não está 100% depreciado não está 100% depreciado e nem a receita está 100% amortizada de forma que tem um saldo devedor aqui também ok a composição da RAP é o mesmo slide do anterior o que interessante que mostra aqui é se você retirar a parte de tributos e encargos você tem que 21% da receita líquida que a empresa recebe é de OIM 34% é amortização e 45% é juros isso é um dado interessante que você percebe que a receita líquida da concessionária é praticamente amortização e juros é a receita relacionada a um investimento que ela fez quando você teve em 2012 a prorrogação dos contratos de concessão o que o governo fez o governo pegou essa parte de amortização e juros e retirou da concessionária falou assim a partir de agora quem quiser prorrogar vai prorrogar e vai receber o OIM acrescido de 10% de lucro vamos chamar assim e retirou 79% da receita das concessionárias de forma que as concessionárias prorrogadas por essa medida que foram 9 das principais concessionárias do país começaram a passar a partir da prorrogação a receber somente o OIM uma receita constante de forma que quando ela tem alguma autorização para substituição de algum equipamento por exemplo a receita é reestabelecida e ela começa a receber novamente a receita considerando as partes de amortização e investimento só que nesse contrato a autorização segue um perfil SAC de amortização e não mais um perfil Price igual é no leilão de transmissão o que que ocorre então com relação a uma análise de perfil a ANEL já adotou três perfis de amortização para as concessões de transmissão o SAC que é o adotado agora com as prorrogadas o Price que é o adotado com os novos leilões e o sistema degrau que foi adotado nos leilões originais os antigos lá em 2001 2002 2003 a gente fez uma análise a respeito desses perfis o perfil SAC vamos fazer uma uma revisãozinha rápida perfil SAC é um perfil que defende a amortização constante o investimento é amortizado em parcelas constantes de forma que no começo você paga uma prestação maior e no final você paga uma prestação menor tendo em vista que os juros vai diminuindo conforme diminui o saldo do devedor o perfil Price ele segue a proposta de parcelas de prestações constantes de forma que no começo você tem uma taxa de juros maior e uma amortização menor e no final você tem uma amortização maior e uma depreciação menor e você também zera da mesma forma o saldo devedor e o perfil degrau é como se fossem dois perfis Price escalonados o começo mais alto e o segundo período menor no caso da ANEL ela estabelecia que os 15 primeiros anos de concessão a empresa receberia uma RAP e nos outros no restante ela receberia metade dessa RAP novamente temos tem um problema aqui com a equação não sei o que aconteceu mas a resolução 589 de 2013 ela estabelece como é que você calcula o valor da indenização das instalações de transmissão é uma aquela fórmula simples você pega o valor novo de reposição da instalação pega o tempo de uso dela e divide o tempo restante pelo valor da vida útil total da instalação assim você calcula o valor da indenização da instalação a gente comparou esse valor da indenização com cada um dos perfis de amortização no perfil SAC o que acontece você pega e percebe que o saldo do devedor e o valor da indenização caminha sobre a mesma curva de forma que a qualquer momento para o concessionário se ele devolver a concessão ele vai receber como indenização o mesmo saldo do devedor que ele receberia se ele continuasse até o final no perfil price isso é interessante não ocorre isso o saldo do devedor ele caminha por cima da curva da indenização de forma que se ele desistir no meio da concessão o saldo do devedor dele é inferior ao valor da indenização é maior do que o valor da indenização dele já é um estímulo natural para ele queira continuar na concessão o máximo de tempo possível até terminá-la e no perfil degrau a gente chega numa situação bastante peculiar o que ocorre conforme o tamanho do degrau você pode ter uma situação em que o saldo do devedor segue mais ou menos um perfil price ou você pode ter uma situação em que nos 15 anos no período do degrau é vantajoso ele entregar a concessão que ele vai receber uma indenização maior do que o saldo do devedor dele aqui o ponto de neutralidade para um caso de uma taxa de juros nominal de 6,24% foi que o valor do degrau seria que a RAP inicial seria 1,62 da RAP final considerando o período de metade da degrau ocorrendo na metade da concessão 15 anos aqui a gente também fez uma análise da vida útil das instalações observamos que a vida útil regulatória é estabelecida pela ANEL no caso do transformador por exemplo seria de 35 anos a vida útil econômica a gente pegou nos estudos da EFEI do CERN que um transformador teria 30 anos e na vida útil técnica lá no estudo da CETEP a gente pegou que um transformador tem vida útil de mais de 40 anos quando a gente fez uma análise do banco de dados da ANEL aqui no caso a gente usou a base de dados do CIGET a gente obteve que vários equipamentos estão com a vida útil estão operando com vida útil em tempo superior à vida útil regulatória deles é um resultado equivalente ao resultado do trabalho anterior é o mesmo exatamente o mesmo resultado e aí o que a gente pensou com as concessões prorrogadas elas não tem mais o estímulo de manter o equipamento em operação comercial da mesma forma que ele tinha antes da prorrogação que ele não alteraria a receita dele ele vai ter pelo contrário um estímulo para ele substituir o equipamento o mais rápido possível para reestabelecer a receita dele então a gente pensou em duas alternativas de como resolver essa questão uma o controle do estado a concessionária para substituir o equipamento precisaria antes falar eu quero substituir esse equipamento aí o estado vai lá faz uma aferição fala realmente esse equipamento precisa ser substituído pode substituir o risco dessa medida primeiro é o próprio custo tem um custo de pessoa um custo operativo muito grande e ele também tem o risco de você falar para o concessionário que pode substituir uma instalação que não precisaria ser substituída ou o contrário você não deixar ele substituir uma instalação que precisa ser substituída então a gente pensou em uma alternativa econômica de acrescentar um estímulo econômico que quando a instalação chegou no final da vida autoregulatória ou da concessão ele receberia uma receitazinha a mais de forma que essa receita seria exatamente o estímulo para ele maximizar a vida útil da instalação a obtenção dessa receita foi feita a partir do custo da estrutura de capital a gente fez uma análise da estrutura de capital adotada considerada pela ANEL para estabelecer os leilões e tudo mais e pegamos o prêmio de risco do negócio a partir dele verificamos qual é o percentual de participação do concessionário e obtivemos que o prêmio de risco do serviço de transmissão para o concessionário é de 1,02% esse valor representa exatamente a expectativa que o concessionário tem ao entrar no negócio de receber além da taxa livre de risco é exatamente o prêmio total dele por ele estar no negócio com esse valor a gente pensou ok agora a gente aplica esse percentual o prêmio em cima de qual saldo devedor se eu pegar o saldo inicial eu vou estar aplicando em cima de um valor maximizado muito grande se eu pegar o final é 0 a gente falou não vamos pegar o saldo devedor médio e para cada curva o saldo devedor médio varia aqui a equação está muito ruim não dá para ler mas isso aqui é uma fórmula de cálculo geral a partir da das prestações você calcula qual é o saldo devedor médio com essa equação a gente obteve que a parcela adicional de incentivo a PAI ótima seria está ruim mas por exemplo para o saque seria metade do valor do TVNR multiplicado pelo prêmio de risco de 1,02 esse seria o valor da parcela de incentivo máximo ao concessionário o que ocorre esse é o prêmio máximo que o concessionário ganha livre de risco se ele pegar então o dinheiro do investimento e aplicar no mercado financeiro numa aplicação livre de risco ele ganha aquele prêmio livre de risco mais e esse tanto aqui ele já estaria ganhando na concessão dele mesmo sem prorrogar dessa forma você tem aqui o contrário você pode ter um incentivo para o cara maximizar querer maximizar tanta vida útil postergar tanta a substituição dos equipamentos que você poderia ter o sucateamento do serviço assim a gente vincula que esse valor do pai ele tem que estar associado a qualidade do serviço prestado por essa instalação dessa forma a gente olha os quatro anos anteriores e faz a partir de uma equação o cálculo de qual que seria o valor do incentivo para o próximo ano esse valor é calculado com quatro dos quatro anos anteriores menos um fator de comprometimento que ele tem que ser maior ou igual a um multiplicado por uma por uma parcela aqui que a gente chama aqui de um indicador de qualidade esse indicador de qualidade ele é zero ou um a gente verifica para cada ano cada ciclo qual que foi o atendimento da concessionária daquela instalação aos critérios de qualidade se ele foi ótimo zero se ele foi ruim ele vale um esses critérios de qualidade foram obtidos da resolução 729 o anexo dela tem por exemplo se uma instalação uma linha de transmissão com cinco quilômetros ficar e tiver mais de um desligamento o indicador já indicaria como um ou se ela ficar com outros desligamentos acima de uma hora por ano de meia hora por ano o indicador também indicaria um ou de desligamento programado acima de 26 horas indicaria um isso para cada instalação assim a gente fez a simulação de oito cenários o primeiro cenário foi um cenário onde a gente não considera um incentivo não tem incentivo e a gente considerou um cenário até meio absurdo que é todas as instalações com vida útil esgotada sendo substituídas imediatamente o cenário a diferença do cenário a um para o cenário a dois é só a forma como a gente calculou a RAP dessa substituição a primeira a gente considera como se fosse um perfil saque e a segunda a gente considera no perfil price o cenário b ele é também um cenário sem incentivo só que a gente já considera nos quatro anos a concessionária conseguirá substituir 100% dos ativos que estão hoje 100% depreciados de forma que seria assim no primeiro quartil no primeiro não substituir o primeiro quartil segundo ano segundo quartil terceiro até o quarto até completar 100% das instalações o cenário C1 e C2 ele é um cenário onde você considera um incentivo considerando um incentivo a gente considerou que nos primeiros quatro anos ela substituiria 50% dos ativos que estão 100% depreciados e nos anos do quinto ao oitavo ano ela substituiria 25% a mais desses ativos totalizando ao final 75% dos ativos substituídos isso daria todos esses cenários foram feitos com 10 anos de observação o cenário D1 e D2 considerou é igualzinho o cenário C1 considerando a parcela de incentivo com o indicador de qualidade assim a gente obteve para calcular os indicadores de qualidade a gente pegou uma informação da base de dados do INS que faz a apuração da parcela variável e obtivemos esses resultados por exemplo que tiveram 2.934 funções de transmissão que apresentaram desligamentos nesses últimos quatro anos e que desses 2.900 128 das funções que não estão com a vida útil regulatória superada teriam esse indicador igual a zero 46 igual a 1 é igual a zero das que tem vida útil superior e no final por exemplo que teriam um indicador igual a 4 que o incentivo seria nulo seriam 428 para os que tem vida útil regulatória não superada e 274 parece que ele tem superada esse caso não se aplica porque esse incentivo só se aplica quando a vida útil é esgotada entendeu aí a gente totaliza esses valores vamos lá o resultado das simulações os cenários a 1 é essa primeira curva aqui como ele substituiu tudo imediatamente a RAP já é recomposta e chega na RAP teto lá em cima de forma que como ele tem um perfil SAC na primeira revisão ela cairia um pouquinho e assim por diante nos cenários B1 e B2 também olha ela é jogada um pouquinho para frente porque ele não substitui imediatamente todos os ativos ele faz uma substituição alongada de forma que a partir do quarto ano é que ele teria 100% dos ativos substituídos nos cenários considerando dos incentivos do pai a gente teria que a primeira o aumento da RAP seria bem mais espaçado do que nos outros cenários ele não atingiria os 100% igual aos outros de forma total no custo da transmissão a gente teria uma diferença para um cenário de 22 milhões bilhões por ano para uma diferença de 20,5 bilhões por ano no menor cenário em relação ao incentivo os cenários A1 A2 A1 A1 B's eles não têm o incentivo do pai então é zero constante e o incentivo do pai ele iria decrescendo com o tempo conforme as instalações vão sendo substituídas isso aqui é interessante esse aqui para mim é o melhor slide porque esse aqui mostra como se você tivesse a substituição de 100% das instalações você teria uma receita de um valor presente líquido de 152 bi sendo que se você tivesse nos cenários com um pai um 133 bi de diferença de valor presente líquido que você economizou nesses anos então as conclusões são atualmente metade mais ou menos dos modos de transmissão prorrogados estão com vida útil esgotada a renovação desses ativos demandaria em torno de 41 bilhões de investimentos parte significativa da remuneração e atratividade das concessões de transmissão está na parcela de amortização e de juros da RAP a remuneração vigente só com a IEM das concessionárias prorrogadas estimula a substituição prematura dos ativos o valor do pai estimularia a maximização da vida útil dos ativos de transmissão correspondente a expectativa porque ele corresponde quando ele corresponder exatamente a expectativa de prêmio da concessionária com o negócio o valor o valor máximo de pai ele é estabelecido pela multiplicação do prêmio vezes o saldo devedor médio de forma a evitar o sucateamento você vincularia que o pai que ele ia receber no ano seguinte é relacionado a uma observação dos quatro anos de operação dessas instalações assim apesar de todos esses resultados a gente tem que a base de dados que a ANEL possui ela ainda precisaria ser auditada para poder colocar todas as informações necessárias nem todos os módulos tem exatamente a data que eles entraram em operação comercial ou a vida útil deles estabelecidas a gente pegou e fez em cima do que tinha a base da ANEL e do ANS não conversam foi realmente muito difícil fazer esse casamento da base do ANS e da ANEL de forma a gente poder considerar esse fator da qualidade para evitar o sucateamento das instalações isso aqui seria um fator realmente que eu acho limitante ao processo e precisaria dessas duas bases conversarem melhor e por fim o período as concessionárias foram prorrogadas agora tem quatro anos ainda não a gente não observou nos nossos estudos a tentativa ou então o incentivo de substituição de todos os ativos porque além de ter esse incentivo para a concessionária substituir existem outros fatores que desestimulam a substituição a própria capacidade da indústria em produzir tantos equipamentos é um desestímulo a capacidade do ANS de poder permitir a substituição de tantos equipamentos também é um desestímulo e principalmente a própria capacidade da empresa de se endividar tanto e também ter que conseguir implantar tantos empreendimentos de forma paralela é isso aqui obrigado muito bom Benedita excelente interessantíssimos os trabalhos até agora apresentados bastante resultados interessantes mostra mais uma vez a questão dos problemas de dados todas as agências reguladoras comentaram isso problema de dados nesse questionário que a Elvia comentou que foi feito uma das maiores dificuldades que se tem de fazer uma análise de impacto regulatório com qualidade é de fato ter dados com qualidade e aí você mostrou bem no seu trabalho a dificuldade em relação a esses dados alguém quer fazer mais algum comentário sobre o trabalho ok vamos passar para o último então obrigada Benedito duplamente então agora a gente vai para o próximo trabalho a gente convida os servidores Sanderson, Emmanuel Thais Barbosa e Rafael Cambraia acho que a Thais está de licença não é isso? Thais está de licença maternidade vocês dois vão apresentar em nome dela também o estudo e recomendações sobre a atratividade dos leilões de transmissão de energia no Brasil com análise de impacto regulatório das recomendações propostas tudo bom pessoal ficamos aí com o horário meio ingrato assim logo antes da hora do almoço mas também estou envolvido lá em outro curso e viemos para falar de leilão de transmissão nós somos o grupo a Thais realmente está de licença infelizmente nós somos os três da SCT então nós lá na SCT nós vimos que nos últimos tempos nós temos enfrentado alguns problemas no leilão de transmissão e tem-se pensado muito em soluções para esses problemas para melhorar a atratividade dos leilões e dirimir esses problemas que a gente vem enfrentando antes de mais nada até antes de começar realmente a apresentação eu queria tocar aqui em dois pontos que eu acho fundamental ou seja que a análise de impacto regulatório ela está inserida num contexto maior que é o processo decisório baseado em evidências ou seja quando a gente busca solução para esses problemas a gente tem que realmente se apoiar em dados ou seja e uma motivação grande desse trabalho foi de críticas de órgãos por exemplo como o TCU no processo de licitação dos leilões de transmissão é que muitas vezes até não estão baseados em evidências ou seja são até certo ponto eu não quero ser leviano mas até certo ponto baseado em achismo em opiniões ou seja que deveria ser diferente o processo do leilão então se queremos discutir o processo do leilão vamos discutir vamos discutir querem discutir metodologia do leilão querem discutir prazo de concessão ou prazo de implantação das obras podemos discutir qualquer coisa mas desde que seja baseado em evidências ou seja nós temos que ter fundamento para poder discutir então o nosso trabalho foi muito motivado por isso uma parte um outro ponto que eu queria discutir também até pra a gente possa apreciar melhor os resultados do trabalho é a questão que RAP receita anual permitida RAP máxima que vai pro leilão não é tarifa isso precisa ficar sempre nas discussões principalmente com outros órgãos não é tarifa ou seja você vai definir preço no leilão então quando a gente calcula RAP e a gente leva pro leilão nós não estamos definindo tarifa isso precisa ficar muito bem claro e os resultados são mais consistentes como você tem isso muito bem claro na cabeça então iniciando realmente a apresentação a transmissão ela tem essa parte do elo entre o consumo e a geração e aí precisa você tem um casamento de tempo o seu prazo de necessidade e a entrada da geração então isso é muito complexo o negócio exige um elevado nível de investimento o custo associado a não implantação ou seja o custo do déficit é muito alto então quando você joga isso na conta sempre vai ser melhor você contratar a qualquer preço às vezes do que pagar o custo do déficit e o desafio do regulador é estabelecer uma remuneração adequada agora lembrando que a gente não calcula tarifas a gente leva uma RAP máxima para o leilão é diferente no caso da licitação estou falando aqui das autorizações os objetivos do trabalho em geral era determinar que fatores realmente tem impacto que estão impactando realmente o sucesso das licitações isso é um é um objetivo de certa forma ambicioso bem grande mas a gente tinha objetivos também específicos a questão das causas da queda de atratividade nos leilões principalmente a partir de 2010 nós vamos ver realizar uma análise de custo-benefício com algum cenário para esses valores esses fatores que realmente possuem influência sobre o leilão e baseado nisso uma análise de sensibilidade mas por aqueles fatores que são gerenciáveis ou seja o que a gente tem realmente na ANEL que a gente pode fazer para mexer em alguns parâmetros que possam melhorar a atratividade do leilão ou seja aqui se fosse para um outro público talvez seja mais interessante mas aí é só para contextualizar que a ANEL é responsável por estabelecer as regras o procedimento licitatório e tudo em conjunto com o ministério e sendo abastecido pelos dados e as coisas que vêm do planejamento ou seja vem da EPE e tudo no processo você tem uma parte de agrupamento dessas obras para formar lotes e isso está sobre as nossas mãos de como a gente vai agrupar essas obras para formar os lotes do leilão o cálculo nós realizamos o cálculo da receita anual a RAP máxima que tem que ser entendida só reforçando como um valor teto ou seja um valor de reserva nós estabelecemos os prazos para a implantação das obras contribuímos na metodologia e na forma de realização do leilão e finalmente fechamos o processo geralmente com a celebração dos contratos de concessão e depois a gestão desses contratos onde está o problema ou seja o que a gente identificou nos últimos tempos principalmente a partir de 2010 aqui é bem claro houve uma redução dos deságios ou seja cada vez mais os lotes tinham deságios menores em relação a RAP teto ao mesmo tempo se você olhar para o lado isso aqui tem a ver muito com a competitividade ou seja e ao mesmo tempo você tem o número de propostas por lotes vem reduzindo também e você começa a ter lotes vazios ou seja você leva para o leilão e não tem nenhum interessado ofertando proposta nesse lote se a gente observa outros indicadores associados ao leilão nós vamos ver aqui a questão de investimento teve um salto enorme ou seja a gente está levando cada vez mais muito mais empreendimentos muito mais lotes que exigem um nível de investimento bastante elevado ou seja nós estamos chegando a levar cerca de 30 bilhões por ano nos leilões ou seja você está exigindo do mercado realmente também um nível de investimento cada vez maior por outro lado se você olha para a remuneração que você está oferecendo para a margem ou seja de remuneração que você está oferecendo nós tivemos queda pelo menos até 2013 na UOC ou seja no custo capital que você está considerando você estava numa trajetória descendente depois aí nós tivemos aqui uma trajetória ascendente inclusive nesse último leilão também não está colocado aqui o último leilão mas também um UOC já no nível bem mais elevado ou seja da ordem de 10% e aqui faltou formatação também não interessa a equação é a nossa hipótese inicial é que a atratividade do leilão estava relacionada com a UOC realmente que era uma crítica que sempre o TCU também fez várias vezes que não estava considerando os riscos adequadamente tudo os países e outros riscos e nós partindo dessa premissa ou seja nós querendo estudar a influência da UOC e de outros parâmetros a gente partiu não para a questão do deságio mas para a questão do sucesso ou seja se um lote o que importa mesmo é se o lote sai ou não sai no leilão e aí a gente utilizou lá o nosso conhecimento das aulas de econometria um modelo logístico para modelar o comportamento dessa variável de sucesso seria zero quando não teve sucesso e um quando teve sucesso uma variável binária em função de vários parâmetros aqui você tentar explicar porque que um lote tem sucesso ou porque que um lote não tem sucesso no leilão então a gente teve que coletar dados ou seja um conjunto de dados para poder fazer para poder determinar os parâmetros desse modelo para ter que calcular os parâmetros desse modelo então uma dificuldade como já foi colocado aqui acabou de ser colocado novamente é ter esses dados muitas vezes esses dados estão na anel mas você tem que fazer uma garimpagem entrar em processos às vezes em processo por processo para poder conseguir todos esses dados para você poder fazer um estudo no cálculo dos parâmetros do modelo nós utilizamos o software para fazer a estimação dos parâmetros e foram testadas várias combinações de variáveis como o tipo de obra a região geográfica a tensão o prazo o WEMB e aí as obras mais associadas ao dólar ou seja você tem muitos produtos importados e o nível de investimento o investimento total do leilão a RAP máxima a WOC o interessante é que no final das contas nós chegamos a um modelo bem simplificado em que nós não queríamos ter fatores que variavam de lote para lote mas fatores que variavam de leilão para leilão e aí explicar a probabilidade de sucesso do leilão como um todo baseado nesses fatores nós podíamos ter construído modelos bem mais complexos com um número bem maior de variáveis mas nos restringimos a utilizar o WOC e o investimento total do leilão porque isso não varia de lote a lote dentro do leilão ou seja é o mesmo WOC e é o mesmo investimento total que tem no leilão enquanto se a gente utilizasse outras variáveis a gente ia partir para ter que analisar lote a lote e não era a nossa intenção a nossa intenção era avaliar o leilão como um todo a nossa felicidade é que esse modelo reduzido essas variáveis foram significativas do ponto de vista estatístico então nós tivemos bons resultados com um modelo tão simples então está aí os resultados ou seja os coeficientes para o WOC e para o investimento no leilão onde o que é significativo é você ver que a WOC realmente claro contribui positivamente ou seja quanto maior a WOC a atratividade do leilão vai crescer claro e a parte do investimento no leilão ou seja o investimento total é um coeficiente negativo ou seja se você está levando está exigindo uma capacidade de investimento muito alta ou seja talvez acima da capacidade de investimento que você tem no mercado então a interpretação do resultado é a probabilidade do sucesso do leilão e nós aplicamos então essa análise econométrica para determinar a probabilidade de sucesso com a 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 que é a elevação dos valores de receita. Então, basicamente nisso, a gente tentou fazer uma análise de custo-benefício simples para determinar se valia a pena mexer na UOC. Bom dia. Estou falando agora um pouquinho sobre a análise de impacto regulatório, especificamente. Bom, primeiro foram considerados todos os empreendimentos previstos para serem licitados em 2017. Uma outra restrição que tivemos no nosso trabalho é que os impactos foram avaliados apenas no âmbito do setor elétrico. Então, não foi avaliada a sociedade como um todo, mas apenas os usuários do setor elétrico. Bom, para a nossa análise de impacto, fizemos diversos cenários. No nosso caso, 14 cenários, com a UOC variando de 7% até 20%. O que é um valor absurdo, mas tem que ser analisado. E, além disso, para estimar o efeito da variação do investimento no leilão, o que nós fizemos foi dividir esse investimento previsto para o ano de 2017 em um, dois ou três leilões. Bom, esse slide é só para, de caráter mais informativo, vou passar rapidamente, mas esses foram os critérios que nós utilizamos para estimativa dos benefícios, critérios técnicos mesmo. Fator de perda, fator de potência, qual foi o fator de carregamento utilizado, as premissas que utilizamos a respeito de capacidade agregada ao sistema. Além disso, tem uma observação, uma ressalva que nós fizemos, é que os benefícios que foram calculados nesse trabalho, eles devem ser utilizados apenas para fins de comparação entre alternativas. Isso porque a análise que nós fizemos foi uma análise simplificada, foi uma análise para verificar apenas os benefícios de uma comparativa em relação à outra. Então, assim, um modelo mais completo, ele envolveria a simulação, na verdade, de fluxo de carga no sistema elétrico como um todo, com e sem as instalações, e esse não foi o objetivo do trabalho. Bom, na nossa análise, os custos anuais foram calculados pela estimativa de RAP máximo, sem deságio, associada a investimento previsto considerando os seguintes critérios. Bom, o investimento estimado pela própria EPE, que fez os estudos, a amortização do investimento em 30 anos, e os parâmetros de operação e manutenção em cargos e tributos, conforme é definido pela ANEL. Desse modo, o benefício líquido em 30 anos, que foi o nosso horizonte de análise, foi calculado pela diferença entre os benefícios totais e os custos totais nesse período, utilizando como taxa de retorno a taxa social de desconto, que é utilizada pela EPE em todos os seus estudos, tanto para geração quanto para transmissão. Bom, os resultados que tivemos. O que esse gráfico mostra, basicamente, é o seguinte, que independente da forma que a gente contrate, existe sempre um limite para aumento do benefício líquido proporcionado pelo aumento da UOC. Ou seja, não adianta você sair aumentando a remuneração do investimento da maneira que você quiser, porque vai chegar a um ponto em que os custos associados a isso não vão mais valer a pena. Outra informação que esse gráfico nos dá é que o benefício estimado pelo nosso modelo, ele aumenta com a divisão dos investimentos em leilões diferentes. Ou seja, se você tiver a possibilidade de dividir seus investimentos em um maior número de certames, a tendência é que isso seja mais benéfico. Para ilustrar um pouquinho melhor isso, a gente vê ali os cenários para um, dois e três leilões, que existe uma probabilidade de sucesso, no caso de um leilão ali, a probabilidade de sucesso em um UOC de 7% é em torno de 55%. Quando você passa para dois leilões, já sobe para 85%. Para três leilões, acima de 90%. Então a gente vê que a probabilidade de sucesso é notadamente superior se você dividir os empreendimentos. Outro resultado que nós achamos interessante é que a variação da probabilidade de sucesso vezes a variação da UOC indica que existe claramente a formação de uma zona de saturação. em que você aumentar um pouquinho a probabilidade de sucesso de determinado leilão, você teria que aumentar demais a UOC. Então você vê ali que a partir de um aumento ali, por exemplo, de 100% a 186% da UOC, ela elevaria a probabilidade de contratação dos empreendimentos em coisa de 2, 3%. Então não vale a pena, a partir de certo ponto, ficar aumentando a UOC. Não é isso que vai resolver. Tem também um alto custo de aumento da probabilidade de sucesso, que eu acabei de dizer. Desse modo a gente resolveu comparar a taxa de sucesso real dos leilões frente à probabilidade de sucesso que foi obtida pelo nosso modelo econométrico. Sei a comparação, esse gráfico não é muito bonito de ver, mas foi o que foi obtido. O que a gente verificou é que, para quase todos os casos em que a probabilidade de sucesso do modelo foi superior a 90%, a taxa real foi de 100%. Ou seja, o nosso modelo é naturalmente conservador. Então, fizemos uma hipótese que, nos casos em que a probabilidade de sucesso estimada é acima de 90%, a gente está considerando que os empreendimentos são integralmente contratados. Então, a gente vê aí claramente que, a partir dessas considerações, a principal conclusão é que é economicamente mais racional dividir os empreendimentos programados por um determinado período em mais licitações. Claro, que isso tem que ser avaliado, claro, os custos administrativos vinculados a isso, e as datas de necessidade dos empreendimentos, que isso é um dos maiores gargalos, uma vez que os empreendimentos geralmente já chegam para a anel com a necessidade já bem próxima. Então, as conclusões do trabalho. A partir dessa análise econométrica dos dados, de todas as licitações realizadas de 2001 até 2016, nós identificamos que, do ponto de vista de significância estatística, as variáveis que foram as mais significantes, foram a UOC e o investimento do leilão. Nossos resultados demonstraram a compatibilidade com as expectativas, ou seja, a maior taxa de retorno favorece êxito na constatação. E uma demanda de investimentos elevada demais, ela pode ultrapassar o apetite do mercado, digamos, por investimentos. Essa análise foi realizada restrita aos usuários do setor elétrico, verificamos que há uma tendência de obter maior vantagem na divisão dos empreendimentos em diferentes leilões. Esses resultados, na nossa visão, podem contribuir para tomar as decisões quanto à formatação de leilões, bem como à previsão de resultados. Novamente, maior contribuição reside na sistematização de metodologia de estimativo de sucesso, que pode resultar em alterações no processo decisório. Recomendações, aprimoramento da metodologia de estimativo de benefícios, como eu falei, foi simplificada, e a inclusão de benefícios sociais e ambientais na laje de impacto. Muito obrigado. Parabéns, Sanderson e Rafael. Transmitam os parabéns à Thais, também, pelo trabalho que vocês fizeram. Muito bacana os trabalhos, e toda manhã foi recheada de trabalhos bastante interessantes, bastante bacanas, com qualidade, muitos trabalhos com bastante qualidade, que a gente entende que podem ser aproveitados aí na nossa rotina, nos nossos trabalhos do dia a dia, esses trabalhos serem levados aí ao superintendente, ao Ivo, ao Romário, no caso específico aqui de vocês, que têm questões bastante bacanas para serem aprofundadas e utilizadas aí nos nossos modelos. Alguém tem algum comentário a fazer para o Rafael e para o Sanderson? Alguém quer fazer alguma consideração em relação a isso? Não? Todo mundo com fome, meio-dia? A gente conseguiu cumprir estritamente o nosso cronograma, estamos com um minuto de atraso do nosso cronograma, então, parabéns a vocês, servidores, que apresentaram o trabalho nesta manhã, parabéns à Kélvia, todos cumpriram estritamente o tempo. Agora a gente vai para o nosso horário de almoço, e pretendemos, então, retomar aqui as apresentações às 14 horas. Então, 14 horas, por favor, estejam aqui para a gente retomar, e obrigado pela presença de todos nesse período da manhã. e obrigado pela presença de todos nós.